Rápidos Cast, agora Número Redondo Mais uma marca aí É, rumo aos 200 episódios Esse episódio e o próximo serão com o convidado O Juliano Genari Você meio que apresentou ele Já no último episódio com spoilers E lá na fase principal Nós conversamos direitinho com ele sobre Modern Baita experiência Que ele demonstra aí, bem legal São 5 mais 1 decks Esse programa e 5 mais 1 no próximo Apesar do título dizer 5 decks Modern Ganha mais um de bônus aí pra quem realmente Ouvir o episódio Porque aqui é BR, a gente faz o que a gente quer Exatamente Meio na surpresa Vamos fazer um top 10, que é um top 12 Dividido em duas partes É Você falou em top 10, só lembrando Esses decks aqui foram escolhidos porque eles são mais populares No formato E não estão numa ordem específica Simplesmente escolhemos Os mais populares e dividimos Em termos de arquétipo Pelo menos Entre dois programas Não é nenhuma ordem particular Mas isso é só na principal Por enquanto Quem quiser falar com a gente É o hackdoscast Arroba gmail.com E o twitter é Arroba hackdoscast Obrigado O apoio aí dos padrinhos Graças a eles Nós temos aí o canal no youtube Com bastante produção de conteúdo Semanal Pauper e Commander Principalmente Quem quiser ser padrinho O link tá aí embaixo também Tem as recompensas Aí dos níveis E por favor Indique aos amigos Se gostou aí do podcast Quanto mais gente ouvir isso E contribuir Melhor Aliás Falando em ouvintes A Micaela Arcanja É nosso ouvinte Cara Que prazer Lembrando que a Micaela Foi a primeira mulher brasileira No Mifical Championship Tem até o artigo lá Que a Carol fez Depois do resultado Da Micaela No MC Que legal Cara E já falei Já sondei a Micaela Aí pra Um possível programa Em que a gente Discute alguma coisa Em relação a estratégia A participação dela No Pro Tour Entre aspas No MC Aí Acho um prazer enorme Ter ouvintes Jogadores Que estão nesse nível Já competitivo E que Semanalmente Nos fazem companhia Ouvindo e contribuindo Com o podcast Muito obrigado Micaela É um prazerzão Ter uma pessoa Que alcançou Uma marca Expressiva Vai ficar realmente No hall Da fama Do Brasil Essa marca Ninguém tira dela E parabéns Pelo resultado De representar O Brasil As mulheres Do nosso Brasil Lá no MC Então parabéns Obrigado Por nos ouvir Falando As neiras De vez em quando Bom Eu acho importante Nesse período Que nós encontramos Ressaltar mesmo Até como foi O mesmo Memphis Champion Que é um tipo Que foi vencido Pela Que é trans Não binária Ressaltar Essas coisas Porque Para essas pessoas E para as pessoas Que se identificam São importantes É importante Para elas Saber que tem Como você Ir talvez Para um desses Países xenofóbicos Da Europa E não conhecer Nenhum brasileiro Você ser o primeiro Brasileiro A ir para um país Desse Para estudar Por exemplo É difícil É muito mais fácil Quando você sabe Que tem outros Tem outras pessoas Que compartilham Da sua origem Ou das suas opções Eu acho que isso aí Alivia um pouquinho E ajuda a estimular Mais diversidade No nosso meio Porque não tem Nenhum impedimento Para ser jogador De média Você pode ser deficiente Você pode ser portador De necessidades especiais Pode ser Qualquer tipo De necessidade especial Pode ser abaixo Do limite de idade Que a própria Lígia Desimpõe Não tem praticamente Impedimento nenhum Para ser jogador Muito menos Opção de gênero Ou sexo Então Muito bacana Todo mundo está convidado Para continuar Aproveitando o jogo E de fato É necessário Mesmo que mais pessoas Entrem aí Nesse mundo Que ele seja Mais aberto A todo mundo Isso só acrescenta Não tem problema nenhum Em admitir Novas pessoas Aí no jogo Então São bandeiras aí Que tem que ser levantadas De vez em quando É importante Para essas pessoas Eu acredito nisso É O médico ajudando A vencer Algumas barreiras Sociais E Humanas No geral Infelizmente O ser humano Coloca Sem necessidade Alguma E acaba Atrapalhando Pessoas De conseguirem Curtir o que gostam E etc A gente sabe Que no Brasil Por mais que a gente Tenha tantos Tantos problemas Por ser um país Tão diverso Às vezes Não que as pessoas Não tenham Esses problemas Mas a gente vê Que lá fora É muito mais radical Então assim Realmente Vencer essas barreiras Lá fora É muito difícil Eles são bem mais fechados Do que a gente Que não A gente não tem Os nossos problemas Também Então acho que Toda essa questão Da representatividade Que se tem hoje Que é muito mais Em evidência Eu acho que Tem que ser Dita Tem que ser conversado E dialogado Para que Problemas mais sérios Não sejam Frequentes Como já foram No passado recente Isso aí Bom Notícia boa Também é que Nós estaremos Representando os podcasts Lá no torneio Do Invitation Da Bazar de Bagdá Uma iniciativa pioneira Do Vili Adel E da Loja Uma parceria com o Tio Vini Que é o Streamer Que já esteve aqui também Parceria com A própria Wizards E com Alguns outros Colaboradores Em que 16 jogadores Convidados Vão Participar de um torneio No Magic Arena Formato Standard Duo Que vai ser o mesmo Lá do Invitation O menor Da Wizards Que vai dar um milhão De dólares O torneio Que vai receber Cinco mil reais Em créditos Da loja Já se sortearam Os grupos Ele olha só O grupo Eu estou no grupo A O grupo A Tem Hactus Cast A Treva Que é a narradora Da Blizzard Que também joga Magic O Felipe Arcangelo Que foi um vencedor Um dos dois Que venceu O Qualifier Que a Bazar fez E o Bertu Então tem só um jogador Da MPL Na minha Só Não, está tranquilo Dois de cada grupo Passam para a próxima fase O grupo B Tem o Rastaf Que é o Guilherme Merjan O Paco Leiva Que foi o outro vencedor Do Qualifier A Ligia A Rinalika O Léo May O grupo C Tem o Bolovo O Thiago Seixas Do Diário do Plenauta O Charlão E o Elder Dragon O Charlão Vai disputar aí Com o Bolovo Também O primeiro jogador Do Magic Online O campeão Do Magic Desculpa Do Magic Arena E o Grupo D Que é o Grupo da Morte Se chama Grupo M Porque ele tem Jabaiano, Sanduíche Roda E Karol Não tem nenhum aventureiro Como eu No Grupo A Então Esse Grupo D Infelizmente Só dois De cada grupo Passam A Karol Já estava reclamando No Twitter Já Do Grupo D A Karol Se eu caísse Nesse grupo Eu ia pedir Mulligan do sorteio Ia pedir para Sortearem de novo Que está bem Eu me ligava Dois Sem lend Acompanhe lá Que vai ser Esse sábado A partir das nove e meia No canal Do Cabrito Montez Vai ser tudo transmitido E lógico A interface é do Arena Então é muito mais agradável Vai ter comentários Vai ter Uma explicação Sobre cada um Dos convidados Também Para eles quem Produz conteúdo E eles estão Se esforçando muito Para fazer algo Bem divertido E bem abrangente E o Vilead Eu quero que isso Dê certo Para poder Organizar mais Torneios Assim Com mais Qualifier Então olha que maravilha Estamos em 2019 Você pode jogar O Arena Sem pagar nada Jogo gratuito E pode se classificar Para um torneio Que vai distribuir Uma baita premiação Olha que bacana E isso com o Magic É muito difícil Pensar Era antes do Arena Pensar Em algo assim Dentro do Magic Então vamos aproveitar Vamos incentivar Porque se esse negócio Dê certo Quem sabe Teremos algo regular Todo semestre Todo ano Torneios assim Com a possibilidade De qualquer pessoa Que joga Magic Arena Entrar Vamos acompanhar Esse sábado A partir das nove É vamos torcer E vamos incentivar Vamos assistir Vamos compartilhar Para que mais pessoas Possam ver Que sejam números Bacanas aí Na Twitch O Twitch tem Bastante essa preocupação Com essa questão De números Durante a stream Então vamos Vamos contribuir Com isso aí Porque com certeza Vai ter muita gente Avaliando esses números E como você comentou A Wizards também Está ajudando De certa forma Então com certeza Ela também está De olho nisso aí Para ver o que pode Ser feito aí No futuro E obviamente Parceria com a Bazar E com o Willy Para que Esse campeonato Realmente volte a acontecer E traga uma galera Maior cada vez mais É mais do que Os produtores de conteúdo Esse tipo de torneio Tem que trazer também Os jogadores comuns As pessoas que Consomem Magic Consomem A produção de conteúdo Como ele já fez Com os dois Os dois classificados Pelo qualifier Isso é muito bom Uma ótima sacada E tem que continuar acontecendo Bom Vamos para O feedback O Thandor Lá na liga Escreveu algumas coisas Sobre Modern Horizons Ele gostaria De ver algumas Outras cartas Aqui como Sliver Overlord Olha só Essa passou batida Mesmo E de fato Tem deck de Fracto No Magic No Modern Rizouala Aí o Rizouala De loucura zero Talvez seja perigoso Não sei E a lógica circular Lógico São duas cartas Que aí São da mesma época Inclusive o Psicatog Também É mais uma Carta que ele gostaria De ver Lá da época De 2000 A 2002 Psicatog Seria interessante Eu não sei se Jogaria alguma coisa Mas seria Uma carta Acho que segura Para trazer do formato E ele lembrou também O Eli Que não é só Turmeme Nemesis Uma carta específica De produto De Commander Que poderia ver jogo Ele traz aqui Outras duas cartas De produtos Que jogaram Carta direto No Legacy Que ele gostaria Pelo menos De ver Em Modern Horizons Centauro das Lianas Esmagadoras Eu tive que ver O que faz É bem Obscuro Ele é um bicho verde Quatro manas Um atropelo E quando ele entra em jogo Ele entra com Um número de marcadores Mais um Mais um Igual ao número De cards de terreno Em todos os cemitérios E toda vez que o terreno É colocado no cemitério A partir de qualquer lugar Ele pode pagar Duas manas verdes E se ele fizer isso Ele devolve Esse centauro Para a mão Então é um bicho Que tem alguma sinergia Com o cemitério E poderia causar Uns estragos No Dexair Assim como A outra carta Que ele mencionou O dragãozinho O zumbi dragão Scorja Afinal Toff Que é de um produto De Commander Também Se não me engano Comander 2016 É um zumbi dragão Sete manas Seis seis voa Só que Só que Você pode pagar Jogar ele Do cemitério Pagando duas pretas E sacrificando duas criaturas Essa me parece Ser um problema maior Não que A planta centauro Que é o Criatura O tipo de criatura Também é exótico A planta centauro Não possa ficar Forte Não pode ficar grande Até pela Pela questão Número de cards Terreno em todos os cemitérios O Mother tem muita fete Então vai ter bastante Sempre vai ter Um outro terreno No cemitério Mas assim Não me parece Ser algo Roubado Que ela vai entrar Vinte e vinte E vai bater Assim Mas assim Concordo Eu entendo Que tenha possibilidades Pelo fato De ela Não ter limite De poder Agora O Scorja Complica Eu pensaria No Dread Talvez Eu acho seguro Ele não tem ímpeto Eu acho que não seja roubado Mas assim Eu acho seguro Você acha? Eu acho Eu acho E assim Tem muita coisa Para segurar Esse tipo de estratégia No Modern Mas vamos falar disso Mais tarde Com o Juliano Mas Em termos de respostas Para cartas assim Que você tem que pagar Duas mãos ou mais Eu acho que está seguro Especialmente Que é algo Que não vai vencer o jogo Um único ataque Sabe? Então Ele traz Mais diversidade Para as estratégias Que dependem de cemitério Mas eu gostei Do comentário Do Tandor Que foi exatamente Resgatar cartas De produtos Que não Não são Coleções normais E que poderiam Voltar agora Em Modern Horizon Então fica aí De olho também Principalmente O pessoal de Commander Que já tem acesso A essas cartas Obrigado Tandor E lógico Quem tiver mais comentários De questões Pode mandar para a gente Nos nossos contatos Comentar no nosso post Vodaliga No Twitter No nosso e-mail Facebook também Que nós passamos aqui Quando dá tempo Bom Eli Hora das notícias Vamos chamar o teu bala Vem teu bala Notícias da semana Ativos E tudo o que você Não teve tempo de ler Eles saíram as listas Dos Challenger Decks Aqueles 4 decks Que em teoria Você pode comprar E direto jogar Um Friday Night Magic Olha só Um dos decks É um White Winnie Lembra um pouco O deck do Marcio Carvalho Infelizmente Não tem tantas raras Como você acha que deveria ter Não está completo Claro O outro deck É um Basicamente Um Monohead Agro Então ele está seguindo aí Na lista dos Monoheads Esse Monohead Ele tem 4 Dois Frenzes só Mas tem 4 do Lança Corrente Então o Goblinzinho aí Que está jogando Tem um deck De BGM de Range Também Então ele lembra um pouquinho As primeiras listas Que saíram de BGM de Range Quando nós tivemos Esse novo Standard Tanto que ele tem Três Achadistas Golgari Que é o Find Broker O bichinho 3,4 Que quando ele entrou em jogo Falta uma permanente Do Simitário para a tua mão Mas também tem dois Sentir Sentido Que é a carta do Blalá Então é uma carta rara Que pode dar algum valor E tem uma Vrasca também Uma Vrasca de 6 Manas Por fim O deck mais caro Que tem maior valor aqui Que é o Arcane Tempo O Arcane Tempo é um deck UR Que é exatamente o que o nome diz É um deck Tempo Ele tem algumas criaturas Com evasão E vai tentar segurar o jogo Jogar várias Mágicas Instantâneas Também de poucas manos Então quais as carturas Que ele tem aqui O Cracklin Drake O Goblin Electromante Uma Fênix Uma Archelite Fênix Que está valendo aí Entre 20 e 30 dólares Então ela sozinha Paga o deck Lembrando que esses decks Aqui tem preço sugerido Porque eles foram anunciados Antes do corte do preço sugerido E o preço deles É exatamente o preço da Fênix 30 dólares Ele tem dois Míticos Dos Murmugs Que é uma carta em comum Lá de A Guilda de Havnica A Guilda de Havnica Que Não Acho que é Guildas Que quando você joga Uma Mágica Instantânea Você põe uma Fichung Em voar E tem dois É Guilda porque ele é Izete Ele é Izete Isso Ele é Izete Ou pode ser de Mir também Então é a mesma coisa E tem dois Niv-Mizzet Lembrando que Niv-Mizzet é raro Não é Mítico Em termos de Mágicas Aqui não tem nada demais Para chamar ação Nem de Mágica Instantânea E nem de Feitiço Não tem Planinautas nesse deck Só o Niv-Mizzet Que acha que é Planinauta Mas não é Lembrando É quase igual Quase Tadinho Tadinho Lembrando que todos Esses decks Vêm com Sideboard O problema Aqui que eu vejo É o seguinte A Wizards Não arriscou demais Esses decks aqui Tem uma vida útil De seis meses Como nós já Comentamos bastante Você pode comprar Agora no final de Março E tem até Mais ou menos Começo de Outubro Para aproveitar Antes desses decks Rotarem fora do Standard E os valores De cada deck Estão muito disparos Então eles poderiam Ter encaixado mais Shocklands Mais cartas raras Ou Míticas Por exemplo Esse deck de Arcane Tempo Aqui ele está avaliado Em 370 reais Na Card King Por exemplo Aí você acha Bom, tá Então o pessoal Vai viver por 100 Tem 300 dele Mas por que tem tanto valor? Por causa da Fênix Porque ele tem Três Checklands O R E ele tem mais raras No Sideboard Por exemplo Tem 3 melodias No Sideboard Aí você pega Um dos decks Mais baratos Aqui O White Wind Ele tem Mítica? Tem Ele tem duas histórias De Benalha Ele tem Dois As Canta As Canta? Não, cara Como é que é o nome do Encantamento? Desembarque da Legião Desembarque da Legião Isso Ele tem algumas outras raras Só que o valor inteiro Do deck é 180 reais Então é Metade já É metade do valor do outro Quer ter uma ideia De quanto tá o Monohead? Tá um pouquinho mais caro Tá 236 Pelo Card King Em reais, tá E aquele BGM de range 250 reais Pelo Card Kingdom também, né Nenhum deck Tem um set fechado De Shockland E de Checkland, tá Eu acho que isso aí Foi meio que uma mancada É claro que o White Wind E o Monohead Não precisam disso Até por isso Poderiam ter Arriscado mais raras, né Mas por exemplo 4 frames No deck dele Às vezes assim Mas de qualquer maneira Os valores estão muito Dispares, tá Isso é um problema Pra venda dos decks Lembrando que as lojas Compram o conjunto, né Então não dá pra Vender apenas um Se não a loja Sai perdendo Com certeza você vai Encontrar aí Valores muito diferentes Deles Pra que a loja Consiga fazer Valer A compra do conjunto dele Mas foi meio que uma mancada Esse produto tinha Grande expectativa, né Cara, baseado no que Aconteceu no ano passado E eu não sei se vai ter O mesmo sucesso Do anterior Não sei É, eu espero que sim Eu não lembro exatamente Quanto que saiu Porque acho que na época Eu achei que era o Monohead Que era o mais caro E aí ele tinha a Chandra E tal E aí ele acabou Tendo uma diferença Pros outros decks Mas eu não lembro Quanto que era O pessoal Eu lembro que assim Não chegava a ser o dobro Mas era um valor Relativamente alto O pessoal Já tem comentado No zap já Que o O R aqui Deve ser vendido Nas lojas Próximas A 180 reais Só ele E os outros Perto de 120 140 reais Então assim Em termos individuais A diferença Não é tão grande Se a gente for considerar Que por exemplo O R É quase o dobro Do preço Do White Win Assim Em termos De carta em si Não é uma Uma ideia Claro que A gente está considerando O preço que ele está hoje Porque quando esse produto For lançado As próprias cartas Vão diminuir De preço Porque por exemplo Vai ter muita gente Comprando isso aí Porque já tem uma Fênix Claro que você não vai comprar Por causa só da Fênix Mas assim Se o cara Ah eu estou precisando De duas Fênix Ah beleza O cara vai lá Comprar uma Porque é como você falou O preço de um deck É quase o preço da Fênix Então assim Você ganha o nível Mizete E todo o resto Do conjunto Eu puxei aqui O valor dos decks antigos Só para ter uma ideia O mais barato Os dois mais baratos R$130 O mais caro era O Monohead Da Razoret Que estava R$180 É Então em termos de preço Não vai mudar muita coisa Assim Me parece Que o deck Está um pouco mais Tem um pouco mais De sinergia Não sei se você teve A mesma impressão Claro A gente vai falar Ah um deck forte Não Ele continua sendo Aquela mesma ideia De deck Para FNM mesmo Mas assim Me parece Que eles conseguiram Trazer um pouco Do que tem meta Então conseguiram Trazer um produto Próximo à realidade De quem Está jogando Arena Por exemplo Então Você vai pegar Como se você tivesse Um deck do Arena Aqui Não um deck Fechadinho Mas você tem Um deck Muito parecido Com o que você Vai estar jogando Aqui E ele é bem Sinérgico Talvez até mais Do que Os decks Do challenge Da última rodação Claro Fica sempre aquele gostinho De quero mais Mas assim Me parece que Dessa vez Não foi um produto Que eles lançaram E o próximo caiu Eu achei que No pior dos casos Ele se manteve Em termos de qualidade Igual ao do ano passado No meu ponto de vista Individual Eu acho que No meu ponto de vista Individual É bom Se é no meu ponto de vista Só pode ser individual No meu ponto de vista Eu ainda acho Que ele está relativamente Melhor do que Do ano passado Concordo Talvez Poderia ter um pouco De choque E tal Mas Ele é O nosso comentário É mais em termos de valor Mas o objetivo Desse produto Ele foi atingido Eu acho Que é o seguinte O jogador Que não está muito Acostumado Que por exemplo Vem do Arena Encontra esse produto Numa loja Compra ele E vai para o Friday Isso é possível E uma outra coisa O nível de complexidade Desse deck Está baixo Infelizmente Não tem nenhum deck S-per-control Com o Teferi Por exemplo Por quê? Porque exatamente É questão de nível De complexidade É questão de acesso Ao jogo Infelizmente E ia ter muita gente Comprando o deck Por causa do Teferi É Para revender card E coisas assim Mas esses aqui Eu acho que é possível Sim Atingir esse objetivo De agradar um jogador Que está vindo Um jogador novo Um jogador do Arena Que nunca jogou Magic De papel E quer de forma competitiva Entrar no primeiro Friday Ou alguma coisa assim Então esse objetivo Foi atingido Em termos de valor Infelizmente Não poderia ter mais coisa A Wizards A Wizards Não perde nada Em colocar mais coisas Talvez as lojas Percam um pouco Se a Wizards Tivesse colocado Mais choques E mais cheques Mas Os jogadores Perdem um pouquinho Porque eles vão olhar Principalmente Quem está acostumado Com a Arena Que tem uma abundância De acesso a cartas Vai olhar Pô No meu BG Tem uma Shockland Ah não Então eles já sabem Que o deck O preço do deck Não vai ser só Aquele 140 Que ele vai gastar Ele vai ter que Na mesma loja Comprar Terminar o set De Shockland Dele Então fica aí A dica E uma outra coisa Eu tenho que agradecer Ao Júlio Porto Lá do site Cards Realm Em que em um artigo Ele descreve Os decks Em português E com o preço Da Card Kingdom Em reais Que eu acho bem bacana E ficou E está rápido No site Isso aí tem que ser destacado Bacana aí Mais uma fonte De notícias Para a gente Na Cards Realm Bom Eli Vamos falar o seguinte Duas pessoas saíram Da Wizards O Sam Stoddard Que estava lá Desde 2012 Quem gosta Dos artigos dele Design Já está um pouquinho Familiarizado Sabe de quem Eu estou falando E o Mark Goblos Também Que ele é Designer e Developer Ele por exemplo Foi o lead designer De M12 É um jogador Que foi Ex-jogador Que foi contratado Lá na primeira Great Design Search Ele não venceu Mas foi contratado Logo depois Da GDS Então duas pessoas Aí grandes Lá dentro da Wizards E saíram Eu sei que o Sam Stoddard Está entrando Em uma nova empresa Como senior designer De um jogo Não é a mesma coisa Que Magic Mas ele continua Na mesma área Enfim As coisas devem mudar São duas pessoas De peso Com duas filosofias Também Que nós São representadas Nas cartas No acesso Às mecânicas Que nós temos Então tem mudanças Aí chegando Só que lógico Sempre tem um atraso Talvez daqui a um ano Nós possamos ver Aí o efeito Da entrada De substituto Das posições deles O que mais? Ah, o Elite Tem uma coisa interessante Aqui O Lundum Mulligan Vai ser testado No Magic Online Isso É você que joga Pauper Todo mundo Que joga Pauper É uma oportunidade De testar nesse formato E lógico Nos outros também Até limitado Modo e tal Que vai acontecer De 10 de abril Até 1º de maio Todos os formatos Todas as partidas Casuais Ou não Estarão Com o Lundum Mulligan Você não vai ter opção De usar o Mulligan Atual Eles vão fazer isso Para testar Para adquirir Estatísticas Dados Para trabalhar depois E definir se isso Realmente vai ser A nova regra O pessoal do Vintage Que me desculpa Mas Bazar Vai ter que ser banido Porque não tem como Vai ser um banho de sangue Mas é bem interessante Eles fazerem isso Eu gostaria que eles Tivessem anunciado isso Junto com o Lundum Mulligan mesmo É estranho Estar tão em cima Mas dá tempo De se preparar Estamos a 20 dias Dessa data Dá tempo de se preparar Montar alguns decks Diferentes E tentar ter a sua Própria experiência Pessoal com o Lundum Mulligan Que é muito diferente De ver os outros Mulligan E você mesmo Experimentando Essa tomada De decisão Acho que eu vou Voltar um pouquinho A jogar Magic Online Por causa disso Eu acho que vale a pena Até Eu incentivo Para quem joga Em físico Faz suas partidinhas De final de semana Seja entre amigos Seja nos campeonatos De loja Converse com o seu lojista Pergunta se você pode Se tiver um juiz presente Se não Você conversa com o lojista Se vocês podem Implicar O London Mulligan A título de teste Também Porque vocês também Podem estar Passando o seu feedback A gente fala sempre Disso De feedback Para a galera De desenvolvimento Da Wizards Então testem Testem Veja o que vocês acham E também passem Para a gente Sua percepção Às vezes com o deck X Você fala Nossa Realmente esse Mulligan Com esse deck Aqui no Legacy Ou no Modern Realmente mudou um pouco A partida no G1 Por exemplo Então acho que é interessante A gente ver como é que Isso pode ser aplicado Nos mais variados formatos Eu acho que assim No Limitado também Você comentou Eu acho que pode ser bom Porque conserta Alguns problemas de mão Porque a gente sabe Que Mulligan no Limitado Já é uma porcaria No Limitado vai ser fantástico Não há dúvida No Limitado vai ser ótimo Eu ia falar que Na loja Tem que perguntar Para o lojista E na mesa de cozinha Tem que perguntar Para a dona da mesa Que é a mãe Justo É sempre a sua mãe Vamos lá Lembrando Nós estaremos Teremos um espaço Para jogos E brincadeiras E sorteios E coisas assim Lá no GP São Paulo O GP São Paulo Vai acontecer de 12 A 14 De abril De sexta a domingo Vai ser uma Magic Fest Lá no Expo Center Norte Vai ter um espaço Dos podcasters Que nós vamos Podemos ensinar Se você tem algum amigo Aprender a jogar Magic Nós teremos ali Uns kits Para ensinar vocês A jogarem Teremos algumas atividades Como o Club Draft E outras coisas E algumas delas Também darão prêmios Ou seja, coisas assim Ouvintes do Hack dos Cast Terão alguma coisa Especial também Que nós estamos Planejando aí E avisaremos Mais tarde Mas o ouvinte Está escutando toda semana Então não tem problema De avisar em cima da hora Mas já adianto Que o ouvinte Que não puder ir Também vai ganhar Algumas coisas Todo mundo Que é padrinho Do Hack dos Cast Vai ficar agraciado Com alguma coisa Indo ou não O GP Mas se for Vai ser mais legal Porque vai poder Desfrutar em primeira mão Ainda que a gente Está planejando Mais detalhes Estaremos lá Desde a sexta-feira A gente ainda está vendo Como é que vai ser Nossa programação Mas a gente quer Está lá desde a sexta-feira No primeiro horário Do GP Então para quem puder Passar um oi Tirar uma foto Então estamos lá juntos Isso aí O Invitational Está chegando também Lembrando O Invitational Da Bazar Vai acontecer sábado E o Invitational Da Wizards Vai acontecer No fim de semana Seguinte De 28 a 31 De março E vai ser Durante a PAX Que é aquele Grande evento E também Nesse evento Eles vão soltar Spoilers Vão começar Os spoilers De Guerra da Centelha Por quê? Porque o pré-release De Guerra da Centelha É final de abril O último fim de semana De abril Então um mês antes Nós já teremos Início da temporada De spoilers Então fiquem de olho Lá Vai ter também Transmissão na Twitch Desse torneio E eles vão dar Algumas informações Adicionais Sobre o que vai Acontecer Com os polinautas Em Guerra da Centelha Estamos aí No hype Para essa nova coleção Está chegando Está chegando Nossa Nem fala Eu queria destacar Aqui dois vídeos Do canal Fazendo Nerdice Lá do Elba O primeiro É um vídeo Que estourou Aqui de view Impressionante Em que ele fala Do Mike Long O nome do vídeo É o maior e mais importante Crapaceiro da história Do México Ele faz aí um apanhado Das contribuições Que esse jogador fez Positivas e negativas Na verdade São consequências Indiretas Positivas Que os hábitos Dele tiveram Mas o que me impressionou É que esse vídeo Do Elba Está com mais de 150 mil visualizações Que não é comum Para o canal dele Então Eu me pergunto Por que é que temas Ruins Pelo menos Que invoquem Algo ruim São tão atrativos Para a gente E eu me coloco Nisso também Acho que todos nós Por exemplo Se o Elba Fizesse um vídeo O maior E mais importante Filantro Da história do México Será que atingiria 150 mil Com certeza não Até Eu ainda digo mais Se colocasse só O nome do Mike Long Talvez Não surtisse Tanto efeito Eu acho que O título do vídeo Realmente foi bem Encaixou bem Com o que A galera procura Ou que Nós procuramos É curioso É só um comentário Na nossa perversidade Como pessoas mesmo Quem nunca passou Na frente de um acidente De carro Reduziu a velocidade Para ver se Vinha alguma Alguma perna solta Alguém Alguém machucado Nós somos um pouco Perversos Pervertidos mesmo Mas parabéns Ao Elba O vídeo dele É muito bacana Ele coloca inclusive Trechos De jogos antigos E a qualidade Mesmo gráfica Do Elba É impressionante Impressionante mesmo E um outro vídeo Do mesmo canal Do Fazenda Nerdice Mais recente É do Jasper Maifors Que é um dos primeiros Artistas do Magic Deixa eu ver Se eu encontro O título do vídeo É Jasper Maifors O primeiro artista De Magic Exatamente É bem interessante Também Eu recomendo Para quem gosta Um pouquinho Da história Dos primórdios E o Elba E o Elba Faz vídeos Profundos O do Trapaceiro Tem meia hora Esse do Jasper Maifors Tem 40 minutos Então É fruto De pesquisa É fruto De conhecimento Acumulado Que ele está compartilhando Com a gente Bom trabalho Do Elba Recomendo Os dois Vídeos recentes Eu vou deixar o vídeo Aqui na descrição Para quem quiser Um link mais rápido O que mais ele Confirmado Os oito jogadores Que vão para o Invitational Porque a Wizards Lançou aquele Torneio Torneio não Lançou a classificação Ali Que seriam Os top oito Do Magic Arena Mas Eles precisavam De confirmação Tem problemas de vista E coisas assim Então Nenhum outro brasileiro Foi Além do Bolov Claro que foi o primeiro Colocado Nenhum outro brasileiro Foi classificado Entre os oito O interessante é que o Bolov Não é o único Jogador profissional Nesse meio aqui não Tem por exemplo O Andrés Stratzki Que é um jogador Bem Veteranaço Ele é Tcheco Da República Tcheca É pelo nome O Andrés Stratzki E bem interessante Que tem também Uma moça A Beatriz Grant Ela é espanhola Não sei se ela é De Barcelona Que aí Fala que ela é Pasca É verdade Eles não curtem muito Nem um pouco Na verdade Estão bem separatistas Mas tem a bandeirinha Da Espanha Então Beatriz Grant É bem interessante Que soma mais ao evento Aí também Então vamos torcer Quando chegar o invitation Para o Bolov E que mais Notícia que não para Cara Dia 31 do 3 Na horário Às 18h30 Hora de Brasília Vai ter Eu falei do painel Da Pax No dia 31 do 3 Às 18h30 No horário de Brasília Lá na Twitch No canal da Wiz 18h30 é um horário Interessante Que dia É dia 31 Deixa eu ver aqui É um domingo Ah dá para acompanhar Está fácil Está terminando o domingão Nesse horário Dá para acompanhar Alguém ainda assiste o domingão Do Faustão? Quem que é esse? As pessoas não sabem mais O que é isso Ah se você perguntar Para alguém de 12 15 anos Não sabe quem que é Faustão mais Cara Uma pessoa de 12 15 anos Nunca viu uma vícola Não sabe o que é uma vícola Estamos ficando os velhos Coisa feia Seguinte Quem quiser Acesso grátis A 20 histórias Antes de Guerra da Centelha 20 prequels Não sei a qualidade Não sei o tema Das prequels Mas sei que elas existem Eu vou deixar um link Para você colocar O seu e-mail E assinar Uma newsletter De uma editora americana A Django Wexler Em que eles vão te enviar 20 prequels De graça De vários autores É isso? By Fantasy Author Django Wexler Ok Bom Está aqui o link É só colocar o seu e-mail E você vai receber As 20 prequels Não sei nem a profundidade Eu não vi nenhuma Não recebi nenhuma ainda Então Está aqui o link E a próxima notícia É spoiler De Guerra da Centelha Porque a Amazon Vazou Um mini resumo Aqui Do livro Que ela está vendendo Na nossa aluna Semana passada O livro está aí Uns 100 reais Para compra antecipada E tem um pequeno resumo Aqui que foi vazado Não sei se Agora já está Aberto para todo mundo Mas está aqui em português Certinho Então Quem vai no livro E não quiser spoiler Pule para daqui A um minuto e meio Tá? Vou começar Em 3, 2, 1 Ele diz assim Ele Teio virada Não quer nada Mais do que ser um mar Quando ele é enterrado Vivo No rescaldo De sua primeira Verdadeira tempestade Ele transplana Para Rávida Então Teio virada É o nome De um novo Planinal Está aí E ele foi Transplanado Pela primeira vez Para Rávida E ele O romance diz Que ele é um dos muitos A serem chamados Para a cidade do mundo Todos atraídos Por Nicol Bolas Então interessante Que parece que O Nicol Bolas fez alguma coisa Para atrair Planinal Lembra um pouquinho Do que os autores Do Magic Story Estavam falando Sobre a mecânica Interplanar Em que existem planos Mais próximos de outros Então algo que acontece Em um plano Pode acabar Refletindo Em outros Pelo menos Na periferia Os que estão mais próximos E aqui diz Que o Bolas Acedia a cidade De Rávida Faminto Pelo prejuízo final A sua própria divindade Sua magia inigualável E seu exército Imparável Parecem prontos Para levar a cidade A ruína total É Eu não imagino Como Rávida Vai sobreviver A uma guerra De Planinal É a mesma coisa Que Oi? Não Não vejo isso Dando bom Para a cidade Ainda mais Com o exército Dos Eternos lá É Não dá A cidade vai É pior Do que ter O Grun Na sua cidade Ela vai ser Completamente destruída E aqui diz ainda Olha só A verdade Aterrorizante Do plano De bolas Se torna Clara O dragão Ancião Preparou Uma armadilha Para prender Os magos Mais poderosos Do multiverso Ele quer Prender Os palenaltos E é tarde Demais Para escapar A medida Que forças Grandes E pequenas Convergem Na cidade E a batalha Continua As apostas Não poderiam Ser mais altas Se as sentinelas E os palenaltos Falharem A cortina Cairá Na era Dos heróis E surgirá O reinado Infinito De Nicol Bolas Olha as apostas São realmente altas E parece que ele Quer prender Todo mundo Pelo que está escrito Aqui Estranho Eu ainda acho Que ainda está Naquela ideia Quando eu vi A questão De Guerra Da Centelha De que Ou ele ia roubar Tomar Ou sei lá Qualquer coisa Do gênero Da centelha Dos palenaltos E Sei lá Liberar de novo O poder dele O poder máximo dele Que ele perdeu A gente estava Conversando Sobre ter Palenalta Mítico Raro Comum A gente falou Algumas vezes Sobre isso E é interessante Que no próprio texto Ele fala À medida que forças Grandes e pequenas Convergem Então realmente Vai ter uma diferença Entre Os Gatewatch Os Sentinelas Os Planaltos As forças Grandes e pequenas Então realmente Vai ter essa Diferenciação Acentuada E bem clara De Plano e Nauta Vamos ver o que Isso quer dizer Na prática Teobaldo é sempre grande Ah não Com certeza Ele só está no Gatewatch Por um pequeno detalhe A única coisa pequena No Teobaldo É o costumão O resto Bom vamos falar De mall e de arena Agora do México Digital O Legacy Cubo vai voltar Ao longo Dia 27 de março Vai ficar um mês Vai ficar até 25 de abril Legacy Cubo Que passou por uma renovação O Poutinho Explicou isso Lá na página De notícias Do México Online Então um mês De Legacy Cubo Para quem curte O México Online Uma outra coisa O Mox Open Do dia 15 de junho No Magic Online Vai ser selado De Modern Horizons Isso é mais uma preocupação Porque mostra que a Wizards Investiu bastante No formato limitado De Modern Horizons E eu acho Completamente desnecessário Por ser um set De reprint E um set voltado Para jogar cartas No Modern Então me deixa Um pouquinho Recioso Quanto ao Power Level Das cartas Que estarão lá Porque lógico Para ter um formato Limitado Saudável Você precisa De cartas De Power Level Baixo E também Quanto à utilização Abundante Do espaço De design E de complexidade Para eventuais Novas mecânicas Mas lógico Ele já tinha anunciado Que terão GPs Selados Desse formato Então não é muito Novidade Mas quem quiser Ter acesso no Magic Online Dia 15 de junho Vai poder jogar O Mox Open Com Modern Horizons E por fim Ele em Magic Arena Tem novidades Lá no dia 27 do 3 Vai chegar um update Semana que vem Chega um update Que vai trazer Shields Ou Cardback A parte de trás Da carta Diferentes Que você vai poder Embelezar Seu deck Vai trazer Cartas 3D Também Vai ser interessante Cartas com Imagem alterada E Avatar Novos avatares Também Que você vai poder Utilizar Tudo aí Para começar Um agito Para a Guerra Da Centelha Estava demorando Para chegar Um update Visual No Magic Arena Porque Uma das fontes De receita Mais comuns Em jogos competitivos De esporte É parte Visual É cosmético Sim E o Magic Arena Demorou Para lançar Essas opções Até o Magic Dual Tinha isso Então Está aí Tem que ter mesmo Ah não Eu acho que Faz parte do digital Se no físico Todo mundo Quer ter shield Diferente Todo mundo Quer o Dragon Shield Com os desenhos Do dragão Porque são Bonitos Que são Colecionáveis E tal Eu acho que O digital Tem esse Potencial Levado a Um milhão Porque é muito Mais fácil Relativamente Mais barato E muito Atrativo Todo mundo Vai querer Pegar todos Os shields Ter o deck Inteiro 3D Não basta ter foil Tem que ter 3D Então Eu acho que Acaba fazendo Parte Inclusive O André Manente Soltou um vídeo Hoje Que ele recebeu Um spoiler Exclusivo De uma card 3D Porque no vídeo Saiu O Sulfor Falls E ele recebeu Do Benefire A mágica De X vermelho De M19 E realmente Ficou muito louco O terreno Você tem aquela Profundidade Porque é uma Paisagem Mas é no Benefire Que é algo Mais próximo Você vê O movimento Realmente Ficou bem bacana Esse card 3D Então eu acho Que é uma Implantação Muito bem vinda Na parte visual Do Arena E eles Também vão Adicionar Um novo Esquema De progressão Para jogadores Novos Com tutoriais Mais avançados Lógico Básicos Avançados Mas tutoriais Mais bem Trabalhados E eu acho Uma ótima oportunidade Para introduzir Amigos No Magic Arena Então a partir Do dia 27 Pode recomendar Passa o link Para quem você conhece Está pensando em entrar No jogo Ou não joga faz tempo Já é uma ótima oportunidade O jogo está em português Lembrando E apesar de estar em beta Tem muita coisa Já para aproveitar Tem pouquíssima coisa Que eles faltam arrumar Assim Eu acho que beta É mais uma desculpa Para as coisas Que podem vir A dar errado E falando nisso Então É tão prático Quando você dizer Que você está casado Há 50 anos Mas seu casamento Ainda está em beta A qualquer momento Pode dar alguma coisa Errada É a mesma coisa Eu acho que Realmente eles estão Terminando de ver Poucas coisas Eu acho que Basicamente o jogo Não vejo mais falhas De instalação A quantidade de problemas Que a gente viu O pessoal noticiando Há pouco tempo Talvez 3 ou 4 meses atrás A gente via muita gente Ainda reclamando Nossa atualizou Meu arena aqui Baixou um pacote Eu tenho que desinstalar Instalar ele de novo E tal Então realmente A gente não tem visto Esses problemas Travamentos Durante os jogos Também Já diminuiu Muito a quantidade De pessoas reclamando Então realmente Acho que a fase beta Deve estar acabando E eles estão terminando De implantar Essas novidades Que provavelmente Já estavam Em vias de serem implantadas Mas aí resolveram Colocar em prática E não devem ter atrasado Vamos colocar o jogo Para funcionar De uma parte A parte que faz Funcional do jogo E deixa esses Cosméticos Um pouco de lado Para depois implantar Isso aí Em termos de qualidade Como jogador de beta Que eu também estou em beta Que eu também estou em beta Se eu cometer qualquer erro Lá no invitation É porque eu estou em beta Mas falando sério Uma coisa ruim Sobre o Arena E que não vai ser resolvida Tão cedo É que ele não está disponível Para outras plataformas O diretor de esportes Da Wizard Em uma entrevista Recentemente Disse que eles não Têm planos Para expandir o Magic Arena Para outras plataformas Para mobile Para Mac Não tem planos Para isso tão cedo Porque eles estão Totalmente focados Em primeiro Fazer o jogo bom Acertar tudo Dele como ele está Então por enquanto Ele fica onde ele está E talvez no futuro Eles dizem que querem sim Mandar para outras plataformas Mas por enquanto Não estão trabalhando nisso E quem quiser mais detalhes Tudo em português Sobre esse update O Juliano Lá da League of Magic Lançou um artigo Explicando tudo Bem visual O artigo dele E assim Visual não são Só imagens estáticas Não São GIFs Em que você consegue ver Qual o benefício Da carta 3D Por exemplo Está muito bem escrito Com todas essas novidades Um resumão aqui Eu vou deixar o link Para quem quiser ver O artigo do Juliano E ele Eu acho que está na hora De passar para a fase de compra Dessa vez vai ser com a gente Não vai ser com a Betina Tá bom? Preços e tendências O mercado do Magic Fase de compra No Rápidos Cast Muito bem Sem propaganda da Empiricus Agora Vamos falar do juramento Do Teferi Ele cresceu 100% Olha assim Nem com um crescimento De 100% Você consegue Lucrar tanto Quanto A Empiricus Promete Mas Geralmente Teferi É uma rara E meio que ignorada Bonitinha Para Commander Mas ninguém tem usado ela No Standard Por exemplo Ela cresceu 110% Em uma semana Agora está valendo 3,50 dólares Ou seja Uns 12 reais Mais ou menos A história de Benalha Desceu 12% É uma das cartas Que mais desceu Essa semana Está valendo 10 dólares E eu acho que Olha só 10 dólares Em média Então temos aí 35 reais Ou 40 reais Por uma mítica E uma mítica boa Do Standard Sim Eu acompanhei os preços Nos últimos 10 dias E assim Boa parte das cartas As staples Do T2 Carnage Titan História de Benalha O Krasis A Fênix A outra Fênix A Rekindling Fênix A Jade Light Todos eles Que de certa forma Manteram os decks funcionando Caíram bem Coisas de 15% 20% Em pouco tempo Em menos de uma semana Não sei se Os Challenger decks Influenciaram Naturalmente As cartas Estão nos Challenger decks Vão encontrar Uma queda de preço É natural Eu acho Inclusive sobre isso Eu recomendo Um outro artigo Do Juliano Lá na Liga Magic Em que ele descreve Os Challenger decks E aponta o retorno financeiro E o Power Level Para cada um Então também Mais um link Que eu vou deixar aqui Para o pessoal conferir Que é importante Você ter acesso A esse tipo De visão Antes de gastar O seu dinheiro Que ele não é abundante Com certeza Bom Algumas cartas Aqui tiveram Spike violento Por exemplo Nether Trade Já não é a primeira vez Que nós falamos dele Recentemente também Ele vem de um Spike E ele é uma carta Que ele tem uma interação Forte com o cemitério Pelo que eu vi Ainda é Commander Que está puxando O preço dele Ele subiu 170% Em uma semana Está 30 dólares O Nether Trade Aquele bichinho Que gosta das manas pretas Lá de Time Spiral E está impressionante Cara Esse preço aqui 30 dólares Tem pouca Pouca oferta dele Por aí E é pessoal de Commander É Commander Da Teisa Da Yuriko Porque ele volta Com muita habilidade Aí você pode Castar Yuriko De novo E uma outra coisa Que poucas lojas Tem ele disponível Então quem aí Gosta de Commander De Cemitério Não é um bom momento Para comprar E se por acaso Você tem na sua caixa Vende logo 30 dólares Está normalmente Vender esse cara 100 reais Ainda De Prey Está valendo Muito a pena Que mais Paradox Engine Também Mais uma carta E por causa De Commander Que cresceu demais Cresceu 90% Parece que o povo Acordou Para um efeito Que é o único E que pode ser Facilmente abusado Paradox Engine Subiu 90% Está atualmente ali 40 dólares No papel Absurdo É aquela mítica Lá que desvira Suas permanências Aquela mítica De revolta dueta Impressionante isso Mas infelizmente Não há gente usando Acho que há muita gente Especulando E Magic é para ser um jogo Não há para ser especulação Sim, sim É engraçado Essa Paradox Engine Eu lembro Que eu não lembro Se foi o Rudá Ou o Sanduíche Que eles fazem Sempre quando tem rotação Eles comentam Dicas que é interessante Você pegar Porque tem potencial Para subir Ou de preço Como investimento Ou para você jogar O Commander Ou que é possível Jogar em algum Formato Eterno E eles falaram Claramente De Paradox Engine Falando que Isso que você comentou Tem uma mecânica Que poucas cartas tem E etc Então pode ser útil No futuro Está aí o exemplo Já subiu para 40 dólares Se não me engano Ela saiu do T2 Valendo coisa Perto de 10 dólares Alguma coisa assim Então você vê aí Revolta dueta Saiu o que Já um ano e pouco Saiu Não foi desse ano Saiu do ano passado Saiu do standard No ano passado Saiu do standard Então Em pouco tempo Ela já Aumentou quase 4 vezes O seu preço Então É um exemplo De que a gente precisa Estar realmente acompanhando Tem o lado bom E o lado ruim Como você comentou A especulação Realmente acaba Atrapalhando Às vezes Essa questão De falar Pô é uma carta boa Cabe legal aqui no meu deck E aí você vai olhar Pô 150 reais Sei lá Quanto que está na conversão Realmente é muito caro Para você comprar uma carta Pois é cara Assim Magic não é para especular Até entendo que não está Nas regras do jogo Nada Impede você de especular Então é mérito De quem Acaba comprando cartas Na baixa E vendendo na alta Não tem regras Que impedem isso Mas é para ser um jogo E a ideia é que seja Acessível para todo mundo Mas infelizmente Algumas pessoas acordam Para esse tipo de efeito Para esse tipo de Capacidade das cartas De subir de valor E acaba Acho que essa especulação Impede que muita gente Entre no formato Ou que muita gente Construa decks De commander Diferente Isso é uma parte chata Do jogo E é uma carta aí 40 dólares Poxa Paradox Engine Não merece estar nesse preço Uma outra carta É que também Por causa de especulação Por causa de Guerra da Centelha Que tem muito pano em alta É Rings of Bright Heart Como é o nome disso Em português É Anéis Dos Lareus Nossa Rings of Bright Heart É uma carta que saiu em Lorvin E como invenção de Kaladesh É um artefatinho Que deixa você duplicar As habilidades ativadas E essa carta Estourou Subiu de 50% O preço Está atualmente 63 dólares Você encontra Um pouco mais barato Dependendo da loja Mas é um absurdo E a gente especulando Exatamente Por conta dos 36 Novos Planinautas Que estão chegando Em Guerra da Centelha Fiquem de olho aí Cuidado com essa carta E é uma que está merecendo reprint Está perigando aí Um reprint Então não é um bom momento De comprar Ela já não estava Num preço muito acessível E agora subiu mal Um pouquinho ainda Vamos ver Vamos ver o que Que Guerra da Centelha Nos espera Isso aí E vamos Para o combate agora Teobaldo traz aí Que tem GP Modern Vamos falar de moda aí E agora vamos ver Quem chutou o Budas No Top 8 da semana Fase de combate Aqui No Rápidos Cast Vamos só falar Uma coisinha interessante Olha só No Legacy Teve O Pinzon Fez 7-0 Com o Deck de Storm Lá no Rio Grande do Sul Tem um artigo No Eternal Magic O site brasileiro Que fala de formatos eternos Contando toda a história dele Partida por partida Tá Como não é sempre Que um Deck de Storm Vence Principalmente com 7-0 No torneio É interessante Dar uma olhada Para quem joga o formato E quer saber como foi Por exemplo Ele jogou contra Miracles, Elfos Stoneblade Death and Texas Então dá uma olhada lá Que são partidos interessantes Saber como funciona E o que deu certo Ou o que não deu certo Para ele Mas os eventos Desse fim de semana Foram dois GPs Modern Como nós vamos falar Muito de Modern Nesse programa No próximo Com o Juliano Vamos passar rapidamente Pelo top 8 Aqui das duas Primeiro foi o Bilbao Vamos falar de Bilbao Que foi vencido Pelo Guilherme Matinhão Esse nome aí Te lembra alguma coisa ali? Hum... O nome dele? É Guilherme Matinhão Não me lembra muita coisa não Ah, ele é um baita jogador Já foi Ah não Assim A pessoa sim Não Ele eu já Já vi jogando Já O nome em si é conhecido É que eu tava esperando Alguma piada sem graça Então acho que Foi no automático Obrigado pelo sem graça Não, mas ele também é famoso Porque ele spoilou Nova Firexia Pro mundo inteiro Ele foi banido Por três anos É verdade E mesmo assim Ele deve ter continuado Treinando Porque agora Voltou e venceu Um GP E já não é O primeiro torneio Que ele pontua bem Desde que ele voltou A poder jogar mágica E ele venceu Com Caldeck E Zet Fenix Cara Lá em Bilbao Além Deixa eu ver o que tem Mais um top 8 We're Prison Vamos falar desse deck Aqui também Dredge Mais um Zet Fenix R's de Valakut Dredge E Shadow Zoo E Shadow Zoo Esse Shadow Zoo É o único deck Que não tem A mesma lista Pelo menos Nos comentários do Juliano Que vale a pena aqui Comentar um pouquinho Porque ele é uma novidade Entre aspas No formato O que é o Shadow Zoo É um deck de Death Shadow Que traz mais criaturas Do que você está acostumado a ver Então ele traz Tarmogoyf Sim Tarmogoyf Você nem lembrava Que tinha Tarmogoyf No modo Tem Tarmogoyf Tem o Wild Nakato Também E tem o Lança Veloz Swift Spear Do Monastério De criatura E o resto é basicamente O deck que nós conhecemos De Death Shadow Não é o Grixis Death Shadow Lógico Pelas cores É um Temur Ou Four Color Death Shadow Aqui Não é Temur mesmo E ele está usando Alguns Pump Spells Como Multagenic Growth Três cópias E Become Immense Tornar Immense Eu acho que é isso Três cópias também E ele aposta bastante Na Temur Battle Rage Que tem quatro cópias A carta também Que se vê muito Lá no Power Nos decks Affinity Que usam lá Toda Mas é isso É um deckzinho novo Uma aposta nova Ele conseguiu Fazer Top 8 E um GP Então acho que o deck Tem aí Essa lista Pelo menos Tem aí alguma chance O porquê Ele utilizou Um formato Zoo E não um formato Griggs Para enfrentar esse Torneio Não é claro Para mim Eu acredito que seja Porque o formato Está ficando cada vez Mais Está se mostrando Muito linear E esse deck aqui Ele é mais rápido Do que o deck Griggs e Death Shadow Então se você Estava se frustrando Muito ao não Conseguir controlar Tudo que o Griggs Death Shadow Precisa controlar Para poder impor A vitória com o Gormag Ou com o Death Shadow Esse aqui Ele consegue ser mais rápido Ele não interage Tanto com o componente Ele está muito mais Proativo Até pelas cartas Até pelas cartas Né, Elis Então Volt Battle Rage O que tem aqui De integração É Totsis Desmembre E lógico Volt Mas o resto É bicho E ele acaba sendo Mais rápido Então se esse deck Aqui está no play Por exemplo É difícil segurar É difícil pensar em um outro deck De criatura Que segura ele Ele tirou a consistência Do azul O equilíbrio Que o azul traz Para o Grixis Em termos de Cantrip E anulações E tal E apostou em Porrada Ele apostou em Bater loucamente Você pode olhar A base de mana dele Ele tem Uma floresta E o resto Misturado Fat E choque Então realmente Ele aposta É basicamente Um deck de aposta Ele aposta Que ele vai conseguir Enquanto ele vai Baixando a vida dele Para baixar um Death Shadow Monstruoso Com a Nakata Com a Swift Spirit Com o Thermogorfe Segurando e batendo E agressivando O oponente Para conseguir Finalizar com o Death Shadow Então É como você falou É uma corrida E me parece Que ele já está Queimando a largada Com esse tipo de lista Vamos ver se realmente Ela consegue Sobreviver Ao meta De Fênix E Dread Olha só Lá no Lá não Mais perto Da gente Na América do Norte Teve o GP Tampa Bay Também foi Modern E teve um Death Shadow Lá no topo Que venceu Só que não foi Uma lista dessa Foi uma lista clássica De Greeks Death Shadow Mesmo Não foi vencida Por um profissional Foi o Roshan Mas aqui No top 8 Teve Ele Cass Que é conhecido E o Sun Black Também O Sun Black É um grande Deck Builder Ele também faz O podcast Com o PV O que é o podcast? Pro Points Isso Pro Points Manja muito Ele estava Plotando o Greeks Death Shadow Já falamos Está aqui clássica Mas além dele Tem Iset Fênix Iset Fênix Boggles E Boggles É uma lista Que nós comentamos Muito brevemente Não está aí No top 12 Que nós fizemos Com o Juliano Mas é um Desses decks Lineares Que sim Tem muitas Matches Boas Nesse formato Não está Um momento ruim Para Boggles Não Tanto que ele conseguiu Top 8 Aqui Um field Um top 8 Que tinha O bicho Papão do formato Que é Fênix Continuando Aqui teve mais um Fênix Um Lantern Com um Tron E mais um Fênix Quatro Fênix É isso? Cacete Eu acho que Como a gente falou Desse Shadow Zoo O Boggles Acho que é Mais ou menos Essa mesma linha É mana Qualquer bicho Com um Hexproof Duas manas Ou duas auras Ou um Spirit Dance Para poder baixar Mais auras E dar draus E etc E no terceiro turno Já está com o Megazord E o oponente Não tem o que fazer É mais ou menos A mesma ideia Você vai batendo Vai ganhando vida E depois você bate Com um bichão E o outro É um Death Shadow Enorme também Então assim A linha de jogo Dos dois Me parece ser bem parecida Claro A forma de fazer isso É ligeiramente diferente Mas a ideia do deck É basicamente essa É algo Como você disse Os decks Estão lineares Esses são dois decks Que fogem da curva Turno um Turno dois Ele prepara Turno três Ele já fugiu da curva E aí dali pra frente Fica difícil de segurar É E assim É um deck Que ele está muito tempo No formato E como nós brasileiros Sul-americanos Em geral Temos dificuldade Em trocar de deck Porque um deck Sozinho Solto No moda Ainda é bem caro Então talvez tenha gente Aí pensando No GP São Paulo Pô, eu estou com o meu Bobo Não atualizo faz tempo Vale a pena trazer Eu acho que é um deck Que vale sim As atualizações Não devem ser muito Dispendiosas E não está Um formato ruim não Na verdade A variedade aqui do mundo Está bem grande Apesar do Zet Fenix Está aparecendo muito E eu falei do Lantern Control Aqui eu estou olhando a lista Não é o deck de Greer É o deck de prisão O deck de prisão Ele está bem presente No formato O Lanterna Deu uma sumida Mas isso aqui É de fato Um deck de Lanterna Ele está atualizado Aqui por exemplo Ele tem três Profetas do Assassino Ele tem três Tatsis Aqui no primeiro Tentado de Disruption No oponente E ele tem Uma Kaia No main deck Que é bem interessante Mais uma aqui No sideboard Olha que legal São Wing Conditions Alternativas Que ele está colocando Sim E tem três Inquisições de Kozelek No main deck também Então se você gosta Do tipo de deck De prisão No oponente Tem essas duas opções Aqui Pelo menos Olhando em top 8 Em torno de estrangeiros Nós conseguimos ver Que é possível Sim Ter sucesso Com essas listas Que é o We're Prison E o Lantern Control Eu gostaria de saber Aí fica uma pergunta Talvez para o ouvinte Se o Monohead O Big Head De prisão Está funcionando Tem alguma chance De formar É um tipo de deck Que eu gosto Porque ele usa Blood Moon E eu adoro punir oponentes Com monabases Agressivas Gananciosas Então eu gostaria de saber Se aquele deck Que o Monohead Que vai Cali Se vai Monte Trai Soeira A Xanda Se ele tem alguma chance Porque ele sumiu Tem um amigo meu Que joga Modern E começou a jogar Pauper Essa semana E ele tem esse deck No Modern E a gente estava conversando Sobre esse deck E ele falou Cara Eu vou jogar GP Mas assim Não estou Com grandes expectativas Mas eu vou nessa aposta Porque Blood Moon No turno 1 ou 2 Quebra Boa parte Dos decks Que estão fazendo resultado Então assim Ou como você falou A Ponte O Cálice Turno 1 Faz um Cálice Para 1 ali E aí? Tem deck Que Cálice Como o Juliano fala Cálice para 1 É GG Tem deck Que não volta disso Acabou Então assim Eu acho que É um deck Que vai punir O O Que boa parte Dos decks Estão A agressividade Que os decks Estão querendo Ter na Na base de mana Mas é uma questão De velocidade Eu não sei Se ele consegue Ser rápido Ou pelo menos Consistente O suficiente Para fazer isso Concordo É que assim Aqueles 3 turnos Iniciais ali Se ele conseguir Fazer o jogo Dele segurar Ele tem grande chance De ir para frente Mas como você falou Às vezes a consistência Dele que eu acho Que é um problema Vai ter jogo ali Que você vai na mão Perfeita Macaco Macaco Blood Moon Já era Ganhou o jogo No G2 Macaco Macaco Blood Moon Acabou Sabe Então Vai acontecer isso Mas eventualmente Você vai fazer Um 4-3 Aí no No GP Não lembro quantos Rodados que eram Dia 1 Mas Por causa disso São 4 mãos Que você vai sair Perfeito E outras 3 Que o deck Vai funcionar Dentro da normalidade Você vai pegar Um Zet Fenix E já era O pior resultado Possível do GP É 5-3 Perdendo Na última rodada É triste né Porque o 6-2 Você vai ainda É 6-2 Você vai Isso é muito difícil Fase principal Toda semana Um tópico diferente Entrevistas Top 10 Logo Agora sim Juliano Bem-vindo ao RapidCast Obrigado por aceitar Nosso convite Para falar de Mother Nada que é isso Prazer é meu Cara O Eli já Meio que te apresentou Aqui no programa passado Falou que você já teve 7 produtos Já é jogador De longa data Eu já joguei Não sei se foram 7 ou 8 Mas algo próximo A esse número aí Legal O que ele não falou É que você também Tem experiência Como lojista Foi lojista por um tempo E também agora Trabalhando como produtor De conteúdo Na Liga Magic Então tá fechando ciclo Só falta trabalhar Como designer É verdade Eu trabalhei um tempo Aqui no N Card A convite do dono da loja Que é um grande amigo meu Mas aí As coisas mudaram Vem a proposta da Liga Magic E agora eu tô na Liga Magic Eu comentei com o Eli O Eli Diga oi Beleza Tranquilo Ele tava quietinho Eu comentei com o Eli Depois do GP Do GP não Do CLM né Que você pegou um deck limitado O deck hack Do colega de vocês De São José E você pegou Folhou o deck rapidinho E falou Tem sete playables aqui Mas com uma naturalidade Uma facilidade Isso é típico De jogador Experiente mesmo Que tá Tá muito Tem praticamente O jogo como Um lado intuitivo Isso é bem bacana E lógico Você joga modern Você produz conteúdo Sobre tudo isso Inclusive Tem um artigo seu Bem recente Na Liga Magic Sobre um deck Que vai ficar Pro próximo programa Que é o Hardened Scales Affinity Em que você disseca o deck Fala das matches Fala da lista Uma pergunta Porque o pessoal Vai ouvir esse programa Bem antes do GP São Paulo Você vai produzir Outros artigos Assim Pra outros decks Do formato Até o GP Vou produzir sim Eu pretendo produzir Pelo menos Um por semana Até o GP E na semana do GP Fazer tipo Um resumo Final Assim Do que eu espero Meus conselhos Pra quem pretende jogar Apontar mais ou menos Esse aqui seria o melhor agro Se você gosta De jogar de agro Esse aqui seria o melhor control E por aí vai Puta que legal Que legal Isso é realmente necessário Então acessem lá na Liga Magic Os artigos do Juliano Vamos começar então Falando de 5 decks Modern Para esse GP São Paulo Mais 5 no próximo programa E tem também Uma missão rosa Vamos deixar a missão rosa Para depois E começar Pela nossa lista O primeiro é o deck Atualmente mais popular Do Modern Que é o deck da Fênix O Iset Fênix Não, não estamos falando De Standard Estamos falando de Modern Juliano A mesma pergunta Para todos O que esse deck Está tentando fazer? Então, ele tenta Colocar de maneira injusta E mais rápida possível Várias Arclight Fênix Na mesa Seja descartando Com Fateless Looting Ou tombando Com Touchcore Ou descartando também Com Lighting Axe Mas eu acho Que a grande força Do deck Está no fato De que se isso Der errado Por algum motivo Ele tem maneiras Completamente diferentes De ganhar o jogo Ele pode ganhar o jogo Com Thing the Ice Que é uma criatura 7 barra 8 Que devolve todas as criaturas Do oponente Quando flipa Ou com Crackling Drake Que pela primeira vez Tem uma interação De uma criatura Com cartas removidas Do cemitério Normalmente Esse tipo de carta Ela vem escrito Ela tem o poder Igual ao número De X cartas Do cemitério O Crackling Drake Ele meio que Fugiu dessa regra E ele conta As cartas exiladas Tornando tipo Cartas tipo Layline of the Void E Hashing Piece Absoletas Quando o Crackling Drake Está na mesa Isso conta muito No Modern Bacana Esse deck Não o abusa Do Bolt Snap Bolt Na lista normal dele Não tem nenhum Snapcaster Então Atualmente Vários jogadores Estão usando Um ou dois Snapcasters No deck E também Alguns jogadores Estão usando Piromancer Essential Eu costumo dizer Para quem me pergunta Sobre esse deck Que ele hoje É um deck De 58 cartas E ele tem Aquelas 58 Que dificilmente Você vai mudar Mas ele tem Aqueles dois slots Ali que Varia muito Ora Snapcaster Ora Teramander Ora Piromancer Ascension Outra tech Ou um Crackling Drake A mais Alguma coisa assim Então O Snapcaster Ele está presente Eu particularmente Ainda não estou convencido Porque O Snapcaster Ele também conta Com cartas do cemitério Eu gosto Desses slots Talvez De ter cartas Que me ajudem A ganhar o jogo Sem envolver Meu cemitério Porque se você For jogar com esse deck Você tem que estar em mente Que você vai enfrentar O dia inteiro Ratchet & Pace Layline of the Void Nihil Spell Bomb Vai ser tipo Todas as rodadas Você vai enfrentar Alguma dessas cartas Então você tem que Ter um plano Nós falávamos De Surgecal Também É o deck Que está em evidência Ele É uma coisa Meio diferente Para o Modern O Modern Normalmente é um formato Tem um metagame Muito aberto As porcentagens Do deck Varia entre 5 6% Do deck mais popular Hoje o Fenix Ele foge Completamente dessa regra Todos os últimos torneios Tem tido 20% Ou mais De decks Fenix Então Ou as pessoas Vão estar jogando com ele Ou elas vão estar Bem preparadas Para enfrentar ele Então Além de pensar No side Quais são As bad matches Desse deck Cara Eu acho que Dos decks mais populares A grande bad match Do Fenix É o Moral Head Bunny Porque Ele meio que Ignora o que você Tenta fazer Faz o dele Mas ele consegue Por você não interagir Com ele Ele consegue Te causar ali Os 20 de dano De forma até tranquila Antes de você Fazer alguma coisa Tanto que é normal Você ver no side Do Fenix Sempre algum espaço Para Dragon Claw Por exemplo Que é uma carta Muito boa contra a Bunny Mas o Bunny Ele meio que Já respondeu isso Usando agora No momento Cinder Vines Que é uma carta Mais popular No tipo 2 Mas que agora Está entrando no Modern Tipo o Bunny Na play Fazendo um Cinder Vines No 2 Cara Fica bem difícil Do deck de Fenix Ganhar A sua A sua O Gunshot Vai começar a custar 3 Em vez de 2 Imagina Muito ruim Para dar 1 de dano Não vale a pena E as Good Match Cara O Fenix Ele tem Tipo assim Ele consegue ganhar Praticamente De qualquer deck Ele É difícil você dizer Assim Cara Tirando o Burn Assim Ah essa aqui É uma Good Match É um jogo ruim Eu Jogando com o deck As vezes eu sentia Dificuldades Para ganhar de Tron Por exemplo Mas também tinha jogo Que eu ganhava Muito fácil de Tron Tipo as vezes Eu fazia tipo Mana Totscore No oponente Tomava ali Uma torre de Urza Dava um Sunset Extraction E o jogo acabava Ou fazia uma Blue Moon O jogo acabava Ou abria uma mão misturada E o jogo acabava Mas Quando No normal assim Eu acho que na run Assim De todos os Trons Que eu já enfrentei Eu acho que eu perdi mais Do que ganhei Para Tron Ok Uma outra coisa Sobre esse deck De Phoenix Ele Até que ponto Ele é interativo Nós fomos de Good Shot Tem outras cartas Interativas É Ele conta ali Com um kitzinho De removals E burners Que é o Lightning Bolt E o Lightning Axe Mas No geral Ele não quer interagir Muito com o oponente Não Ele quer Mesmo Bater rápido Esse Lightning Bolt Mesmo Diretamente No oponente E causar logo 20 pontos de dano O Lightning Axe Talvez seja a carta Mais interativa Que está ali apenas Para interagir Com alguma coisa Que o Lightning Faz Porque ela é muito Importante Porque tem duas Criaturas no momento Que são um terror Para esse deck Uma é a Ana Fenza A principal Que joga no deck De humanos E a outra é o Calitas Que joga no BG Rock Então esse tipo de coisa Você tem que remover E claro Na Mirror Match O Team Ideal Isso é muito chato Então você tem que ter Uma remoção Que cause mais Que 3 pontos de dano Ah ok Faz sentido Mas se eu tenho Então um deck Não muito interativo Bem linear Que está tentando fazer Uma coisa só E ele acaba sendo Mais rápido Que o da Fênix Ele pode vencer Por exemplo Infect Lógico Contando que você Não vai conseguir Flipar sua coisa No gelo Ou dar bolt Em algum dos bichinhos De Infect É possível vencer Sim Você citou Infect Infect Tem um deck Bem parecido com Infect Que é o Boggles Por exemplo Que começou a aparecer Mais agora Porque o Boggles Também é um deck Que tende a ter Um good matchup Contra a Fênix Praticamente Se o oponente de Fênix Não fizer um Team de Ice E flipar ele muito rápido O Boggles Vai passar por cima Ok Pelo que eu tenho visto Nas partidas A carta do deck É a Freightless Loot Mas tem outras cartas Muito importantes Como a Totscower também Certo? Sim O Totscower Freightless Loot Humano Morphose Acho que Essas 3 cantripes São as que fazem O deck rodar mesmo Perfeito Tá aí então A receita básica De Izet Fênix Um deck novo Não é sempre Que uma coleção Standard Joga um deck novo No mod E um deck top Você falou aí No 20% Não é até muita coisa Vamos ainda mudar De tema E ir pro BG Ou Headless Junior Como a gente gosta De pensar Juliano Tá certo Em pensar Headless Junior Porque o jogador De Modern Já sabe Mais ou menos O que o deck Faz Sim Ele é Um Headless Jund Ele é basicamente Um Jund Que não usa vermelho Todas as cartas Que você tá acostumado A ver no Jund Vão estar lá O Skyrim de uso O Tarmogoy O Feleriana O Fatal Punch Que existe O Totsc O Decay O Troféu do Assassino O Pulso Tá tudo nesse deck Só realmente Não tem as cartas vermelhas Assim ele consegue Ter uma mana base Bem melhor E sendo Praticamente O único deck Do Modern No momento A usar Field of Ruin Que é uma carta Bem boa Contra vários decks Interessante Bom Ele Apesar de não aparecer Tanto assim Nos últimos torneios Pelo que nós vimos Ele é bem popular É um dos decks Mais populares Tá no top O que? Acho que é top 5 Que ele tá Mais populares É um deck Que muita gente Tem muito carinho Pra ele Não só pelo deck Pelo estilo De jogo Que ele representa Esse estilo Mais mid-range De tentar equilibrar Todos os matchups É uma coisa Que atrai muito Os jogadores E teve uma época Em que você Tá no Modern Com a possibilidade De começar Com o Totscise Ou em posição De Kozilek Era uma vantagem Já no game 1 Agora não é tanto Os decks Mesmo os lineares Estão conseguindo Contornar Uma situação dessa Isso é ruim Pro Modern? Então Eu acho que Eu acho que Depende muito Existem Existem dois tipos De jogadores Que gostam do Modern Por exemplo Eu acho que tem Um jogador Que gosta do Modern Pela selva Que ele é Por ser um Tipo de De jogo De Magic Que você pode jogar Praticamente Com qualquer deck E ganhar um torneio Você ter aquele deck Ele nunca mudar Você ficar um ano Às vezes sem jogar E no ano seguinte Você vai lá Com aquele mesmo deck Seu E tem chance De ganhar o torneio E tem o outro lado Do jogador Mais competitivo Que gosta de um Formato mais fechado Ali talvez Com apenas Dez decks Jogando Ele sabendo Que ele tem Que se preparar Se ele está Com um deles Contra nove E por aí vai No momento O Modern Ele tem um deck Tire zero Que é o Fenix Então ele Ele está Ele está Ditando o formato Você se pode Entrar no Modern Hoje para jogar Um torneio competitivo Por exemplo Grand Prix Que a gente vai ter Mês que vem Aqui em São Paulo Você tem que Ter isso em mente Se você não Tiver isso em mente Você não vai Estar bem preparado Para o torneio Eu gosto Da maneira Que o Modern Está agora Mas eu também Vejo gente Que não gosta Então é Muito gosto Pessoal Mesmo Juliano Você acha Que isso Atrai mais A questão Da competitividade Porque Eventualmente Você Boa parte Dos formatos Tem ali Três ou quatro Decks Que ficam Se alternando Nos top Tire E Acaba digitando O resto Do formato Quando você Acha que Um deck Se destaca Você acha Que traz Uma pegada De uma forma Que os outros Decks Precisam realmente Estar mais Preparados Para poder Competir melhor Principalmente Contra esse deck Então Eu Eu gosto Desse tipo De metagame Mas Eu também Conheço gente Que não gosta Por exemplo Eu já vejo Muitos jogadores Profissionais Que já estão Reclamando De ter que jogar O próximo Championship Pro Tour Que mudou de nome No formato Modern Todos eles já estão Reclamando Ah Eu Daqui a dois meses Eu vou ter que jogar Contra Dez decks Fênix No torneio Já rola Essa pressão Na parte Dos jogadores Profissionais Talvez Para pedir Um ban E tal Mas Eu vejo Assim Que eu acho Que eles deveriam Seguir o seguinte Caminho Eles não deveriam Banir nada Agora Eles anunciaram Que eles vão Lançar uma coleção Focada em Modern Eu acho Que eles deveriam Deixar essa coleção Entrar Ver o que vai Acontecer Com o formato Às vezes Dentro dessa coleção Colocar umas Respostas boas Contra a Fênix Talvez Para controlar Talvez o deck Dessa maneira Eu acho Tipo assim Ban Sempre a última opção É Aquela coisa Não tem mais o que fazer Então a gente Vamos banir Eles anunciaram Até há pouco tempo Essa semana Dois dias atrás Do Challenger decks E no Challenger decks Por exemplo Vem o Mark Light Phoenix Imagina você Banir essa carta No Modern Mesmo que o produto Seja focado No Standard Às vezes o cliente Entra numa loja Para comprar E fala assim Ué Será que naquela Arclight Phoenix Que é banida Isso é muito ruim Então eu acho Que o ban Tem que ser sempre A última coisa Eu acho que Se eu estivesse lá Com o dedo no botão Para tomar a decisão Eu diria que Não, não Bane Deixa a Modern Horizon Chegar Deixa os jogadores Profissionais jogarem O torneio Darklight Phoenix Eles vão ter que aceitar Eles são profissionais Eles podem criar Podem pensar Em alguma coisa melhor Diferente Para lutar contra isso E vamos ver O que acontece depois Essa é a nossa aposta Aqui também Mas voltando ao BG É o Headless Jundi Ele é um deck De Nós consideramos ele Meio que mid-range Ele faz o grind E consegue Criar alguma vantagem Em cima desse grind Mas normalmente Como isso dele É lógico É descarte Ele tem um acesso E agora Não precisa mais Do vermelho Para os comandos De Kulagang E coisas assim Quais os badmatches Do deck? Então Ele é um deck Que Assim como o Jundi Assim como os outros Mídios de Redstone Modern Não dá para dizer Que ele tem uma goodmatch Ele é o deck Que sempre vai tentar Fazer aqueles 50-50 Contra tudo Ele sempre vai ter ali No seu sideboard Cartas resilientes Que sejam Resposta contra Várias coisas diferentes E o que ele não puder Ter no main deck Ele vai ter no sideboard Meio que para responder Qualquer deck Que ele puder enfrentar Do formato Desculpa Então por isso Ele demanda mais Do jogador Já que ele é Sempre 50-50 Eu acho que Não só do jogador Mas da Da prática Do treinamento Da experiência Da pessoa no formato De conhecer os outros decks De saber exatamente Quais são os planos De como você ganha E como você perde Cada partida Então o Modern É uma coisa bem legal Nele Ele é que o formato De Magic Talvez que recompense De todos os outros Mais o treinamento E o conhecimento Porque é muito importante Principalmente Se você jogar Com deck desse tipo Você saber exatamente Como se perde E como se ganha Cada partida Que você vai enfrentar No torneio Olha só Juliano No caso do deck De Fênix Que ele é um pouco Mais fixo Você tem poucas coisas Para você poder mudar Você consegue mudar Muito pouco A estratégia Porque como você falou Ele é bem linear Então fica difícil Você mexer muito Sem estragar a estratégia No caso do BGM Parece que É possível Você tentar trazer ele Para se adaptar melhor Ao meta Ou ao seu estilo De jogo Você vê dessa forma Também você acha Por exemplo Eu estou olhando aqui No Goldfish O side desse deck Tem 10 cartas diferentes Mudando as quantidades Você acha que Ele é um deck Mais adaptável Como você falou Se você jogar Premiar O seu treino E ver que você Consegue Mexer mais no side Ou menos no side Ou aquele slot Ah vou jogar com 2 Liliana Em vez com 3 Ou em vez de jogar Com 4 Liliana Do Vel Eu vou colocar Uma última esperança Você acha que Dá para fazer Dessa forma Ou ela é meio Travadinha A estratégia dele Não permite mudar tanto Então Sim e não Por que? Sim porque O deck Hoje o pool do Mora Tem muitas cartas Então você pode usar Vários tipos de cartas Diferentes Para fazer coisas diferentes E não Porque o deck Hoje Ele ressurgiu Assim das cinzas Porque Como eu expliquei No início O deck de Fênix Ele está mandando Então Esse deck Se ele ressurgiu E ele está aparecendo É porque ele tem Alguma vantagem Contra a Fênix E nesse deck A vantagem Se chama Tarmogoyf O deck de Fênix Ele lida muito mal Com Tarmogoyf Às vezes o mana Seize Mana Tarmogoyf 4 barra 5 É a pressão suficiente Que você precisa Para ganhar Desse tipo de deck E você tendo Resposta Como Tinging Pro Tinging the Ice Como Abrupt Decay Troféu do Assassino Maltestorm Pulse É um fato a mais As mesmas respostas Elas pegam O Cracklin Drake E você tem acesso Logical no slide Você mata uma Fênix Ou descarta uma Fênix Exila todas as outras Você lidou com aquilo Então ele é um deck Que consegue lidar bem Contra todas as threats Do principal deck Do formato Por exemplo O deck de Fênix Ele tem 3 tipos De threats Diferentes Normalmente Os decks Eles não conseguem lidar Com esses 3 tipos De threats O BG Ele consegue Ele consegue ter um plano Para não perder Para cada uma delas Entendeu? Esse deck tem calitas No meio também Tem calitas Sim Calitas é sensacional Nesse matchup É bacana Bom Esse é o deck Mid-range Então Que pode ensinar Muito A quem quer Se aventurar No modem E para quem tem Planos de longo prazo No formato Vamos agora Para um deck Um tanto mais técnico Eu diria Que é o Amulet Titan Quando nós falamos Em Titan No formato Vem à mente Valakut O deck de Amulet Titan Ele é uma pegada Diferente Ele lembra um pouquinho Um deck de como Você está tentando Assimilar umas peças E fazer alguma coisa Com esse Titan Então qual é o plano Desse deck? De antemão Eu posso adiantar Que é um deck Dificílimo de jogar Onde você Desceu um terreno errado Voltou um terreno errado Às vezes é o que define Você perdeu ou não o jogo O que o deck quer fazer É ele quer colocar O Titan O mais rápido possível Na mesa E como que ele faz isso? Ele tem o Amuleto do Vigor Que é o artefato Que as suas bounce lands Entre os jogos desviradas Então você pode Descer elas Gerar manas E voltar elas Mesmo para a mão Em outro terreno As usas Te beneficia Descer terrenos a mais Esqueci o nome Daquela criatura A Sakura Tribe Scout Te beneficia Descer terrenos a mais Ele foi um deck Muito popular Quando tinha Summer Bloom Que era uma carta Completamente quebrada Que você descia Três terrenos a mais Foi rapidamente banida Mas enquanto ela foi válida O deck praticamente dominou Ele é uma versão Daquele deck Um pouco mais justa E quando eu digo justa Talvez um pouco mais lenta Você tem ali O clock no terceiro Quarto turno Antigamente com Summer Bloom Você ganhava o jogo Às vezes no turno dois Mas a ideia é essa Colocar um titã na mesa Pegar o terreno Que dá ímpeto A fortaleza Slayer Stronghold E atacar com o seu titã No mesmo turno Que ele entra na mesa Graças ao amuleto Porque ele desvia os terrenos E se você tiver Talvez dois amuletos Aí você consegue Fazer mais coisas ainda Às vezes você consegue No mesmo turno Atacar com ímpeto E atacar com dope duplo E fechar o jogo Tudo vai depender É um deck bastante dependente Da quantidade de amuletos Que você vai fazer Tipo Se você for jogar Um torneio com ele Se você tiver Num dia de sorte Abrindo todo o jogo De um amuleto Você vai ter tipo Um torneio fantástico Mas se você tiver Num dia Que você não estiver comprando Muito bem os seus amuletos Talvez não seja O melhor deck pra você Pois é Você já meio que respondeu Uma pergunta que eu ia fazer Que é Esse deck parece dependente De algumas poucas peças Como é que você Segura ele Então Na hora que você Tá do outro lado da mesa Você Tem que prestar atenção Específica A essas cartas Ou se você tem um descarte Você visa o amuleto Visa o titã A Azusa Como é que eu Jogo contra esse deck Basicamente Então Discarte É excelente Se você acertar o amuleto Do oponente O titã Ele já não é uma carta Tão fácil De ser descartada Porque você conta Por causa dos quatro pactos Mais ou menos Com oito titãs no deck Então O plano de focar o titã Talvez não seja O melhor possível Então tipo Focar Você destruir o amuleto Ou descartar o amuleto Talvez possa ser melhor Ou então Você não utilizar O terreno dele De alguma maneira Com Blood Moon Esse tipo de coisa Porque Eu acho que Meio que inevitavelmente Mesmo você descartando Ali O titã Vai cair na mesa Até porque Ele também tem Caverna das Almas Então você também Não consegue anular o titã Mas é o que eu falei É um deck dificílimo de jogar Eu já tive o prazer De ver grandes jogadores Jogando com ele E tipo assim Ficar impressionado Tipo De eu olhar No turno assim E falar Caramba Não sei o que Será que vai fazer Esse turno Ele mexe Alguma coisa ali E aí tira uma jogada Da cartola E você fala Caramba Olha o que ele fez É realmente um deck Bem difícil de jogar Depois que eu acompanho Algumas partidas Eu vi A dificuldade Pra alguém que tem A sua experiência E dizer que é difícil De jogar Eu entendi Que a dificuldade É que você Demora um pouquinho Pra enxergar a frente Porque você tem que planejar Uma sequência de jogadas E isso é a capacidade De abstração Basicamente A sequência E a lista do deck E conseguir Ver o que vai acontecer Numa sequência Bem grande De eventos Isso realmente complica Com certeza Eu vejo assim Ele não é um deck De jogadas óbvias Por exemplo Eu sou um jogador Que joga bem rápido Então eu já vou fazendo Às vezes as coisas No automático Mas esse deck Você nunca pode fazer isso Porque eu já vi situações Onde você faz Uma bounce land E parece muito óbvio Você voltar um Tolera West Pra você tutorar Um Summon Respect E pegar um Summon Stand E aí eu vejo assim É vou fazer isso Voltar Mas não Naquele turno Você deveria ter voltado A County Garden Porque no turno seguinte O token que você vai fazer Com a County Garden Vai te dar um turno A mais de vida Ou você ter voltado Bojuka Porque você precisa Isolar o cemitério Do oponente De forma instantânea Com a Sakura Tribe Scout Porque é uma jogada Interessante Como é que pode fazer Ou um terreno De ganhar vida Ou ter uma fonte De uma cor a mais na mesa Tipo é realmente Não existe assim Jogar automaticamente Com esse deck Eu acho No último Um dos últimos vídeos Da Channel Fireball Tinha dois prós Jogando Vendo se exploração É muito forte Dentro do Modern Se você viu esse vídeo E eles estavam Testando decks E um deles Era esse deck Do Amulet Titan Com exploração E basicamente Os dois jogando Do mesmo lado Tentando descobrir Qual era Se dava pra matar No mesmo turno Ou tinha que esperar Uma a mais Então chegava A comentária Tipo Olha eu acho Que você não pode Pegar o terreno Que dá golpe duplo Porque você já Usou sua Bounce Além de boas Então Tinha Uma sequência De jogadas Que inibia Um pouco Esse tipo De gameplay Rápido Porém o deck Compensa Matando muito rápido Ou perdendo Rápido também Né Juliana É um deck Que dá pra você almoçar É verdade Com certeza Você Quer ir pra um caminho Às vezes De um torneio Que você Teus jogos Não vão demorar tanto Você não gosta De jogar Os 50 minutos Ele é um deck Difícil Mas ainda assim Um deck rápido Em alguns turnos Você vai descobrir Se você vai perder Ou vai ganhar Aí ele viu Você que curte Bogus Mondark Tá aí um deck Ah não Não dá Não dá Eu Eu O Eduardo Que joga Com a gente Pauper Ele comprou Esse deck Modern Pra jogar É um deck Que estaria Nas minhas últimas Da minha lista De decks Prováveis de jogar É assim Pro Juliano Que tem todo Esse conhecimento Do formato E dizer que o deck É complicado Você imagina Como é que eu vou Tomar as decisões Desse deck Sabe Então assim Eu as vezes Me pego Olhando a lista Tipo Em outras situações Eu fico olhando Essa lista Pra poder Procurar entender As possibilidades Porque são enormes Imagina O deck Joga com 20 e tantas Lends 28 Lends Que tá aqui No Goldfish E assim Cada Lend Tem uma função Específica Como você falou Com o Tribe Scout Você consegue Colocar ela Em Instant Speed Então assim Muda muita Forma de jogar Você tem Várias possibilidades Claro que Você tem vários Caminhos pra chegar Num objetivo só E aí O que o Juliano Falou Às vezes você tem Que começar por um caminho Mudar pra outro Tomar uma decisão Diferente E tentando Contornar as decisões Do oponente Pra tentar se salvar E conseguir chegar No caminho De Titã Bater e Buscar seus terrenos E dar O Double Strike E ganhar Então Mas Galera que estiver ouvindo Cara Não se engane Se você é o tipo De jogador Que gosta de um desafio O deck Ele compensa Ele é um excelente deck Você pode ver Que quase todos os jogadores Que fazem resultado Com esse deck É o tipo de jogador Que tá jogando Há muito tempo com ele No Grand Prix Ano passado mesmo Teve um rapaz Que fez top 8 Com esse deck E ele falou Que jogava mais de um ano Com o deck Então é um deck Bem compensador É Eu não quero Eu não quero aqui Com o meu relato De que eu acho O deck difícil Desanimar as outras pessoas Na verdade Eu quero fazer Exatamente o oposto Que vocês aprendam A jogar E me ensinem também A tomar algumas decisões E melhorar como jogador Porque realmente É um deck difícil Mas como o Juliano falou Eu acho que Às vezes Quando a pessoa Quer um desafio Você conseguir domar um deck desse E saber as decisões Que você tem pra tomar É algo sensacional É até bonito De ver a galera Tomando as decisões Num deck complexo Como esse Ele de fato É complexo E de fato Pela lista Ele parece frágil Porque ele depende Dessa sequência De coisas Pra fazer Se essa sequência Não se concretizar Ele dificilmente consegue Impor alguma vantagem No metamodder Mas Juliano Sobre esse assunto Quais são as matches Que você não quer encontrar Quando você está pilotando Esse deck Cara Principalmente Decks que tenham facilidade Pra lidar com o amuleto Decks que façam Tipo Mana Seas Mana Inquisition BG por exemplo Que a gente acabou de falar Ou o Greek's Death Shadow Eu acho que são Matchups horríveis Porque eles tem disrupt E tem uma certa pressão O Death Shadow Ali com o Death Shadow Com o My Angler E o BG com o Tarmogoyf E Tracker E Use Então ele Esse tipo de deck É horrível É um deck que te faz Pressão e disrupt Ao mesmo tempo São os decks Que você não quer enfrentar Eu acho o matchup Contra o Manos Também Não muito agradável Tipo Ficando assim Entre os decks populares Eu acho que O BG e o Death Shadow São ali os decks Que eu não iria Querer enfrentar E eu acho que Eu não iria ficar Muito confortável De jogar contra o Manos Mas mesmo assim Suas chances Não são muito baixas Se você tá no play Porque o deck é rápido Sim, o deck é bem rápido O deck consegue Com a sua God Ranger E fechar o jogo No turno 3 Não dá no turno 2? Cara, no turno 2 Você tem que fazer Alguma coisa As melhores mãos do deck Por incrível que pareça Não são as de Mana Mulher São as de Mana Sakura Porque você tem que descer Um terreno adicional No turno Então seria algo Parecido com Mana Sakura Aí você descer o amuleto Aí jogar o terreno Jogar o outro Descer uma Azusa Jogar mais alguns Jogar o Titã E atacar com ímpeto Mas eu não sei se é suficiente Para dar os 20 de dano Mas você consegue Descer o Titã No turno 2 sim É, talvez Matar um segundo turno Só com exploração Talvez Vamos pegar o Modern Horizons E quais as good matches Então desse deck Quem ele quer ver Na frente dele Cara, por exemplo Ele quer ver decks Que não interagem com ele Decks que tentam fazer O seu plano E não interagem Por exemplo, o Burn O Burn é um deck Que mata quase sempre No turno 4 Mas ele não interage Com o oponente Então o turno 4 É lento o suficiente Para esse deck Por exemplo O Tron também Por mais que o Tron Tenha só super mão De carne na 3 Esse não é o tipo de deck Que sofre tanto Com carne na 3 Ele foi O cara faz carne na 3 Beleza, desvirei E te matei Então esse tipo de deck Que não interage muito Ou tipo O Valakut Por exemplo Que tem um clock De turno 4 E Fênix Dread Também, né O problema do Fênix É que o Fênix Ainda tem acesso A Blue Moon A alguns counters No side Uma remoção rápida Para o seu Sakura Tribe Scout Que é o Lightning Bolt Ou até mesmo O Lightning Axe Ou o Gutshot Então ele consegue interagir Com você Nos primeiros turnos Os decks Que não interagem São os decks Que você quer enfrentar Perfeito Muito bem Esse foi o curso De Amulet Titan Vamos passar agora Para o Griggs Death Shadow É um deck Que está aí Há muito tempo E se mostrou Resiliente No formato E é um deck Que além de querer Baixar a própria vida O que é impressionante E é fácil É mais fácil Do que parece No modo Ele tem acesso A três cores Tem acesso A Remove Disruption E até Counter Se precisar E se mostrou Competitivo Mesmo com A variação Do meta Que nós temos Acompanhado Juliano Em geral O que esse deck Está tentando fazer E como ele mata Então ele é um deck No formato Um dos decks Mais completos Porque ele tem acesso A Remoção Tem acesso A Descartes Tem acesso A Counter E tem acesso A criaturas Grandes e rápidas Seja o Death Shadow Dependendo de quanto Dano você consegue Causar a si mesmo Ou como o Gurgangler Dependendo de quantas Cards você consegue Colocar no cemitério Rapidamente O Death Shadow É isso Ele quer te dar Disruptos E quer descer Criaturas grandes E aí Ficar principalmente Com o Stubborn Denial Na mão Enquanto ele tem Uma criatura gigante Lá te atacando E o Stubborn Denial Trabalhando com Aquele Hard Counter Ele costuma Então o deck Ele quer sofrer dano Para as suas Fetch com Dual Fetch com Seas E Street Wraith Para descer o Death Shadow O mais rápido possível Porque ele quer Colocar a criatura ali Quatro Quatro mais Na mesa Para ele ficar Tranquilo Com seus quatro Stubborn Denial Que ele usa no main deck Funcionando como Hard Counter Eu acho o deck Muito bom Ele Uma coisa interessante Aconteceu Esse final de semana Ele foi campeão Do Grand Prix Estampa E quando acabou O torneio O jogador que pilotou O deck Acho que era Hoshan Ethan Ele afirmou Que Todos os decks Fênix Que ele enfrentou No torneio Ele escolheu Starnadral E é uma coisa Cortou agora Juliano Todos os decks Fênix Que ele enfrentou No torneio Ele escolheu Starnadral Ele escolheu Comprar primeiro Algo assim Nada convencional Mas que eu Como jogo bastante Online Já posso adiantar Para todos Que já virou Moda Para esse deck Ele escolhe Starnadral Contra o deck Fênix Porque ele quer Dar menos Spells possíveis Para o oponente Colocar a Fênix Na mesa Rápido Então uma carta Menos Ele não liga Para não começar Esse jogo Ele sabe que vai ser Um jogo de grind De troca Então essa uma carta Menos Ele escolhe Tirar do seu oponente Ganhar para si mesmo E ele Por acaso Ele ganhou De uma semifinal E na final De deck De Fênix E de grandes jogadores Então Eu não tenho certeza 100% Se ele está certo Porque Isso foi Bastante falado Esses dias Eu debati isso Com vários amigos meus Jogadores experientes E a gente Ninguém conseguiu Chegar a uma conclusão Assim 100% Mas É difícil de dizer Que ele está errado Tipo Às vezes a gente Não consegue encontrar Motivos para dizer Que ele está certo Mas tem menos motivos Ainda para dizer Que ele está errado Então Se você estiver Jogando de Fênix E já é algo Que você deve esperar Se você enfrentar Esse deck Os jogadores De Death Shadow Estão escolhendo Starnadral Para te tirar Uma carta a menos Só para esclarecer Contra o deck de Fênix Não só se você estiver De Death Shadow Contra Ou se você estiver Pilotando outros decks Também Não Só com o deck De Geeks Death Shadow Que eu sei Porque O deck O Geeks Death Shadow Ele meio que Não liga Para não começar O jogo Então Nesse matchup Específico Ele acha Mais importante O cara Não conseguir Às vezes Com uma carta a mais Voltar duas Três Fênix Para o jogo Ok Você nega O gás De uma carta Às vezes É muito gás Faz sentido Agora Você mencionou O vencedor Do Grand Prix Mas ele foi Com meio que Um Zoo Death Shadow Foi esse deck Não Ele foi com o Death Shadow Padrão O padrão O Geeks Death Shadow Com o Snapcaster O Double Denial Teve um outro torneio Que foi Acho que o outro Grand Prix Do outro lado Do mundo Da Europa Que o cara Acho que fez Top 8 Com um Death Shadow Zoo Que também é um deck Que tem aumentado Sua popularidade Nos últimos tempos No formato Ele é engraçado Porque o ouvinte Está escutando isso aqui Na sequência Mas nós não estamos Gravando na sequência Então nós vamos comentar Essas listas Antes da parte Principal Vai ficar estranho Isso aqui Juliano Quais são As bad matches Desse Greek Death Shadow Quem ele não quer Vida da frente Então Como ele é um deck Que ele quer Sofrer dano Para descer O Death Shadow O mais rápido possível E isso Às vezes É prejudicial Dependendo do deck Que ele está enfrentando Por exemplo Ele odeia Você odeia Enfrentar Deck de Burn Porque às vezes Você se leva A 9 10 de vida Rapidamente E o Burn Dá um sorriso Para você E fala Toma Tem mais 10 Aqui Esperando E o deck De humanos Também é um match Bem ruim Para o Death Shadow Porque às vezes Você faz todo o seu trabalho Para descer O seu Death Shadow Você vai lá E toma um Reflector Mage Aí você tem que esperar Um turno Apanhando Para descer O seu Death Shadow De novo Às vezes Bem dá tempo E o humano O fato de ele usar 4 All Reaction Por um sideboard Hoje em dia Atrapalha muito Porque todas as suas criaturas São pretas Ah tá Uma coisa Esse deck Ele tenta Ficar no 50-50 Como o BG Contra as outras partidas É claro Ele tenta E ele é um deck Que vai estar sempre No formato Ele vai estar Ele já está Muito tempo No formato E eu acredito Que ele vai estar Sempre no formato Pelo estilo De deck Que ele é Que é um tipo De deck Que as pessoas Gostam bastante Pressão Com disrupt E por um deck Ser bem consistente E um deck Bem bom também Olha aí Guru Meg Angler Batendo no Modern Também Isso aí E quais são As good matches Dele Quem ele quer ver Pela frente Como ele é um deck Que tenta ser resiliente Ele não tem Muitas good matchups Mas ele está Bem posicionado Às vezes Contra os decks Mais lentos Deck de controle Deck de tron Por exemplo Por ele colocar Pressão E ter counter Ele é bem posicionado Contra esse tipo De deck Ok As listas comuns Elas tem Os lotes soltos Sei lá Split de Liliana Ou Removal Você usa Raio Liliana Hoje em dia Está no sideboard O Raio Ele aparece Um ou dois Nas listas O Raio Não é a melhor Carta Remoção possível Para esse deck O desmembro É muito melhor Porque você consegue Perder 4 pontos de vida Descendo o desmembro Então o Raio Não aparece tanto Nesse deck Mas ele é bem Padronizado Quase sempre Ele vai ser Aquela combinação De cantrips Feit Reslute Zero Visions Ou Truque de Mãos Eu acredito Que hoje em dia 100% das listas Com 4 Estambul de Rile 4 Totsizes Como seus Disrupts principais O kit de criaturas Vai ser sempre o mesmo Que é os 4 Death Shadows Os 4 Anglers O Street Rafe E o Snapcaster E o deck Sempre vai contar Com algum slot Ou mais de um Para ter Amor Battle Rage Para você conseguir Matar as vezes No turno 3 Ali Ou então Aquele jogo Que está quase perdido Porque se aparentemente Tem muitos bloqueadores Você consegue dar o golpe Duplo E o Trampon Para passar por ele Ah mais uma carta Que invade o Pauper Temor Eu até ia te perguntar Juliano Porque assim Eu vejo O Death Shadows Estão rodando Estão rodando Faz algum tempo Mas eu não sei de cabeça A lista Que era no passado Mas me parece Que ele tem Tido menos Cartas vermelhas Não sei se A questão de Metagame Pode mudar isso Você acha que realmente É o Temur Que é o segredo De manter o vermelho Aqui Claro Você ainda tem Algumas opções De side Mas assim Para manter O vermelho O motivo É o Temur Mesmo? Hoje em dia O deck vermelho Ele usa só Fateless Loot Lightning Bolt E Temur Battle Rage O Fateless Loot Ele é muito bom Mas eu acho que Se você tivesse que Sacrificar por exemplo O vermelho O que te faria mais falta Realmente Eu acho que seria O Temur Battle Rage Olha aí Vamos agora Para o Corinthians Do formato Ou você joga Torce para ele Ou torce contra ele Não tem como Ficar no meio do muro Que é o Tron Juliano Rapidamente O que esse deck Está tentando fazer? Cara O deck Ele tem O famoso Que te usa Lendário Que te usa Que você janta Os três terrenos De uso E você consegue Acesso A sete manas E aí você Conseguindo Essas sete manas Você quer fazer Cartas de custo Muito alto A carta melhor Possível É o carne Sempre que o carne Cai no turno 3 É quase sempre Um pesadelo Para o seu oponente E um sonho Para você Porque é uma carta Muito forte Que com certeza Não foi pensada No design Dos criadores Do jogo Para entrar em campo No turno 3 Então Sempre que ela Caiu no turno 3 Ela vai causar Mas o deck Não é só isso Ele também tem O Ginn Que também é absurdo O Ginn Caindo às vezes No turno 4 O Balista Que quando você Tem acesso A muitas manas É surreal Ou o Worm Coil Quando você está Enfrentando o deck De as criaturas Caindo no turno 3 Ele acaba com o jogo Também A Oblivion Stone A combinação De oito manas Você conseguiu Descer Estourar No mesmo turno Então o deck Ele quer muita Mana rápido Para descer Cartas de custo Muito alto Cartas que Desequilibram Juliano Quão consistente É o Tron Hoje em dia Eu diria Que o Tron Ele é bem consistente Ele consegue O kit usa Com uma certa facilidade Ele tem mapa Tem os seus cantrips Em forma de artefato Que é a esfera A estrela Pelo menos Os Trons Tron não é um deck Que eu gosto Muito de jogar Ou se eu for Jogar de Tron Eu acho que eu Simplesmente jogaria O torneio com ele Eu não ia ficar Treinando com ele não Porque ele talvez Seja o deck Onde você tenha Menos decisões possíveis Ele é um deck Que você realmente Quer juntar As três cartas lá E descer a carta De custo mais alto Da sua mão Provavelmente Oi, perdão Como é que eu me preparo Eu jogo contra o Tron Eu viso As formas Que ele tem De atingir O Tron Ou eu viso As ameaças Uma vez que ele Põe elas na mesa Qual é a melhor forma De atacar o deck Como se preparar Para o Tron É reza braba Eu já passei Por todas as possibilidades Que você pode imaginar Eu já dei Totsiz Por exemplo A mão do meu oponente Vi uma peça Do Tron E um mapa Por exemplo E eu tirar lá o mapa Falar Pô, o cara tem uma peça E ele vai lá Faz Lend Tron Segundo Lend Tron Terceiro Lend Tron Eu já tive Mãos que eu fiz Totsiz E o cara tinha Tipo Só terreno Ou só fontes Manas E um carne Aí eu vou lá Tiro carne E aí quando chega No terceiro turno Tem um carne Que ele comprou Então cara Falando sério agora A melhor carta possível Contra o Tron É a Blood Moon Com certeza Você descer a Blood Moon Ali e não utilizar Os terrenos dele Mas tem outras cartas Tem a Alpanimun Que chegou a jogar Um tempo aí Tem o Field of Ring Que o BG está usando Que é bem eficaz O Ghost Quarta também Mas é difícil De você se preparar Contra o Tron Porque o Tron Ele parece que é o tipo De deck Que ele meio que ignora As coisas Ele joga com o topo Ele vai fazendo O que vem E quase sempre O que vem É muito bom Sabe É sempre algo Muito difícil De lidar Você falou Algo importante agora Ele joga com o topo Isso é importante Mostra a resiliência Contra descartes Uma outra coisa Que eu vejo no Tron É que não adianta Você ter respostas Genéricas Do tipo Eu ia falar Brupt de que Não é Troféu do Assassino Porque todas as ameaças Do Tron Ou são resilientes Como o Urmicoy Ou jogam com valor Imediato com o Karn Então você precisa Tentar nerfar A chegada do Tron Que eventualmente Vem mesmo Que você baixe Uma Blood Moon Se você não matar Até o sétimo turno Ele baixa o sétimo turno Ele baixa a long Karn Ou você mata antes Não adianta você Ter Disrupt Ou Counter Contra o Tron Se você não tiver pressão Porque você vai Anular um Karn Você vai anular um Ginn Aí depois vai vir Um Ulamog E você vai perder Se você não estiver Atacando ele Combinado com Os Disruptos Por exemplo O Death Shadow da vida Que você consegue Ah, descartei sua mão Coloquei um bicho 5x5 Aqui na mesa Tenho um Counter na mão Anula sua ameaça Bato, anulo Bato e te ganhei Então se você não combinar O Disrupt As formas que você tem De atrapalhar o deck Com pressão Você vai perder pro deck Tipo o controle Por exemplo As pessoas que jogam De controle Às vezes tem uma visão Assim Ah, eu vou ganhar de Tron Sou cheio de Counter Não sei o que Cara, é o maior engano Que eles podem pensar Porque o Tron Lida muito bem Com esse tipo de deck O cara vai anulando Lá, anulou um Anulou dois Anulou três O quarto entrou E acabou o jogo Ah, ok Interessante Essa visão Contra o Control Mas quais são Especificamente As badmatches Então você comentou De decks que tem Blood Moon Ou Alpine Moon Mas no game 1 Quais são as badmatches? Eu acho que A maior badmatch Do jogo de Tron São os decks Muito, muito rápidos Tipo Rápidos que conseguem Atrapalhar o seu jogo Como o Death Shadow Eu acho que no game 1 O deck que eu Se eu estivesse jogando De Tron Que eu menos quero Enfrentar o Death Shadow É bem aterrorizador Você tomar às vezes Um descarte E tomar um bicho Bem grande E saber que o cara Provavelmente tem Um counter na mão Então esse é o deck Que no game 1 Eu acharia Terrível Enfrentar Se eu estivesse jogando De Tron Qual é o deck Que está jogando O Terreno Field of Ruin Agora É o BG É o BG Ok E também tem muita gente Utilizando O Surgical Extraction É um perigo também Pro Tron Nem precisa considerar isso Não, é um perigo O deck de Fênix Mesmo Por exemplo O seu plano principal No game 1 É você fazer um Totscore Dando alvo No oponente de Tron E você tentar acertar Uma lente do kit E você exilar Todas as outras Porque você tem ali Doze alvos Pra exilar Então Eu aconselho O cara que estiver jogando De Tron Às vezes ele tem O mapa ali Duas manas Ele já não Fica esperando Pra sacrificar Não Se o seu oponente Estiver fechado Ele sacrifica E fica com o kit Na mão Porque eu mesmo Já ganhei jogo assim Meu oponente Ter duas manas em pé Uma de cada Do kit Ele ter o mapa Ele ativar o mapa Em resposta A jogar Surgical E exilar Conseguir exilar A peça que faltava Olha só Muito bem Esse foi o curso Então de Tron Desses cinco decks Aqui que nós falamos Fênix, BG Amoled, Titan Grixis, Deathshadow E Tron Juliano Qual é o deck Que você Pessoalmente Levaria Para o GP São Paulo Cara, com certeza O deck de Fênix Não tenho a menor dúvida É o melhor deck De formato E é o deck Atualmente Que eu estou me dedicando Mais mesmo Porque se ele é o melhor deck De formato E o mínimo Eu tenho que saber Muito bem Como ele funciona Pra jogar contra ele Ou simplesmente Saber jogar com ele Pra me preparar Pro torneio Sabe, essa é uma situação Eu gostaria que fosse singular No formato Mas não é Porque é Wizards Mas é uma situação Em que a Wizards Não vai corrigir o formato Até a entrada De Modern Arise É muito provável Sim que isso continue Mas não quer dizer Que o formato Não esteja quebrado Juliano Ou pelo menos Em vias de se quebrar Então Se tem um momento Pra você se aproveitar De ser um torneio De grande expressão É agora Se de fato O deck de Fênix For quebrado E for o melhor deck Do formato Disparado Não tem porquê Não ir com ele Posso até treinar Esse final de semana Mostrou muito isso Nos Grand Prix Muitos Tipo Dos jogadores Aceitaram Que o deck de Fênix Era o melhor E você tinha que jogar Com ele Por exemplo A gente teve ao mesmo tempo Dois Grand Prix Com quase Dois mil jogadores Cada um Ou seja Mais ou menos Quatro mil jogadores E mais um Star City Open Com novecentos E alguma coisa Então você teve Quase cinco mil jogadores Jogando Modern No final de semana E entre esses cinco mil A cada cinco jogadores Um estava jogando de Fênix Uau Muita gente Para um formato Como você sempre Comenta De ser selva De ter de tudo um pouco 20% É muito significativo É demais É muito complicado Eu tenho um amigo meu Que ele jogou O PTQ Na época Modern Com Burf Impod Quando o Burf Impod Era quebrado Ele ganhou o PTQ E o deck foi bandido Na semana seguinte Esse mesmo amigo Jogou o PTQ Com um deck de Titã Que tinha Sumer Bloom E ganhou o PTQ E foi banido Na semana seguinte Ou seja Você vai ser esse cara Que vai olhar Para trás E vai falar Depois que banirem Cara, por que eu não joguei Com esse deck? Tipo O deck era quebrado Eu tinha que estar jogando com isso É uma situação especial Para o PTQ São Paulo Agora vamos falar A menção honrosa Que é o deck Que vence muito bem Ou pode vencer Bem o deck de Fênix Você comentou É o Burn O Mundo Head Burn É um deck linear É um deck Que está em vários formatos Nós já sabemos O que ele quer fazer Acho mais interessante Dar uma olhada Quais são as bad matches dele E as good matches Juliano O que você acha do Burn Nesse formato Do mod Do GP São Paulo? Eu acho o Burn Especificamente Para esse formato atual Muito bem posicionado Pelo good matchup dele Contra o deck de Fênix Porque ele tem Além dele conseguir Causar os seus 20 pontos De dano fácil O jogador de Fênix Ele vai tomar ali Suas Fets Suas Duas E talvez esses 20 Virem 15 E ele tem algumas cartas Que são tipo Muito chatas Que o deck de Fênix Lidar Ou no main deck Uma delas é o Eidolon Porque o deck de Fênix Ele quer jogar muita mágica No mesmo turno O Eidolon Ele é praticamente Anti Esse tipo de coisa Então se o Não tiver a resposta Para o Eidolon Ele vai ter um Trabalho assim Muito grande Ele talvez Ele vá se Desacelerar o seu jogo Que é o que você quer Mesmo para você Finalizar o mais rápido possível Então O Burn Hoje Ele é um deck Muito bem posicionado Ele teve a adição De mais um Burn Com a última edição Que é o Alfinetar Mais um Burn De uma mana Dando 3 de dano Muito bom E eu tenho visto Muitos jogadores Usando outra Carta também Da última edição Que é o Cinder Vines Por ser muito boa Contra o deck de Fênix Ela funciona ali Como um idolãozinho a mais E que ainda tem a habilidade De quebrar o Dragon's Claw Que é o sideboard Que você menos quer ver Pela frente Talvez jogando os Burn E ele e a LL line São os dois E o Cinder Vines Meio que resolve os dois E eu vi muita gente Lá no CLM Utilizando essa divination De uma mana Aí no vermelho Aquecer o palco Iluminar o palco O que você acha disso aí? Já está definido? Não vai mesmo? Vai duas? Vai quatro? eu acho a carta sensacional tanto que, há duas semanas atrás num Star City Open Legacy um jogador de Legacy ganhou o torneio com quatro cópias dela no deck ou seja, era o R Delver que é mais ou menos um Burn disfarçado é um Burn que inviste uma mana 3-2 voar em uns cantrips, mas ele conseguiu ganhar com quatro cópias dela no main deck pra você ver o power level da carta, ela é muito boa mesmo, mas o Burn hoje, ele parece que alguns jogadores usam, mas a grande maioria não tá usando, eu não sei o que é o certo e errado ainda, mas se eu fosse jogar de Burn e o GP no mínimo, o que eu faria era jogar uma boa quantidade de games com ela pra saber se eu quero usar ela ou não Ok, muito bem, olha, fechamos aí então a menção Rose, mais cinco decks, semana que vem tem mais cinco decks com o Juliano também Juliano, como é que o pessoal te encontra, encontra os seus artigos na Liga Magic? Na Liga Magic eu tenho escrito três artigos por semana eu tenho vindo com o resumo da semana na segunda-feira mostrando aí quais foram os decks que ganharam no final de semana quais foram os decks mais populares dos torneios de sexta, sabe, Star City, Magic Fest quando não é falando de torneio eu falo dos assuntos principais às vezes lançamento de um produto novo Modern Horizon, uma edição nova na terça-feira eu tenho trazido o deck da semana Modern e na quinta-feira eu tenho feito o deck da semana Standard e tenho, junto desses decks da semana eu sempre gravo um vídeo de gameplay também seja no Arena para o Standard ou no Magic Online para o Modern mais, mais, legal acessem lá então a Liga Magic os artigos do Juliano e hoje vamos começar a citar o Juliano aqui nas nossas fases de combate porque basicamente o que ele faz precisamos sempre citar o Juliano porque toda semana vamos ter que recorrer a ele Com certeza o Zé Nantes tem trazido bastante informações nos vídeos da Liga nessa nova fase da Liga e realmente eu cheguei a citar ele aqui algumas vezes em alguns episódios até citei errarmente porque falar o Juliano mas não mostrava a experiência que ele tem como jogador e o quanto que eu aprendi com os erros que eu cometi na loja e o quanto de dicas que eu pude absorver de conhecimento dele também então acho que nada mais do que justo um jogador que tem uma experiência e a gente poder estar trazendo aí os insights dele aí para o formato É, eu que não sou tão experiente com o Modern Juliano, tá difícil pra caramba te acompanhar você tá falando com uma facilidade impressionante tomara que o ouvinte esteja curtindo aí e corra atrás também das suas dicas que estão ali registradas para sempre em forma de artigo muito obrigado pela sua participação Cara, eu que agradeço muito legal aí o papo que a gente bateu aí obrigado por ter convidado sempre que vocês convidarem pode ter certeza que eu venho participar com vocês valeu aí pro Eli que fez o convite aí, você também o Eli falou sobre a experiência que a gente teve na loja eu joguei bastante Limited com o Eli Limited é o meu formato que eu considero o principal que é o formato que eu mais me dedico então eu sou o tipo de pessoa que sempre procura ajudar mesmo sempre que eu jogava contra ele ele sabe eu falava pô Eli tudo deu mole ali você poderia ter feito isso aqui essa carta aqui que você tá usando não é muito boa então se você me encontrar num torneio e quiser me perguntar alguma coisa pode ficar à vontade que eu tô sempre apto a ajudar mesmo eu queria perguntar o que é Limited Limited é draft desculpa, Limited é que eu ouvi outra coisa eu ouvi Limited eu falei ué estão misturando Limited com Vintage é isso? ah não tudo bem limitado eu adoro o Limitado também vai ser difícil esquecer da forma como você analisou aquele deck aquele deck com uma facilidade impressionante como alguém faz isso todo dia eu acabo draftando ou jogando selado todo dia cara e eu eu dedico bastante do meu tempo pra esse tipo de coisa porque além de eu gostar muito eu sempre participando ali no Magic Online de PTQ selados eu gosto de estar sempre pronto pra se enrolar um Grand Prix selado aqui na América do Sul eu poder participar bem então é algo que que eu sempre faço faz parte do meu cotidiano e eu sempre discuto muito com outros grandes jogadores como Thiago Saporito o Vili Edel o Eduardo Sotiviera o Danilo Amos Modesto a gente está sempre discutindo bastante o formato limitado tá vindo Guerra da Centeli aí com muitos planinaldos 36 planinaldos no formato limitado realmente é um desafio aí pra quem já está acostumado com formatos completamente diferentes aí quem sabe a gente pode fazer uma parceria pro programa pré-pre-release vamos ver eu realmente não esperava por 36 planinaltas a gente já passou por formatos limitados de encantamento formato limitado de artefato formato limitado de tudo que você pode imaginar já teve tipo se você voltar muito no tempo teve edição de legiões que eram 200 cartas 200 criaturas era um formato limitado bizarro mas eu acho que esse de planinalta vai conseguir superar tudo que a gente já viu eu não faço ideia ainda do que esperar eu estou assim eu estou em transe desde que anunciaram isso eu quero logo ver como é que vai ser quero logo jogar quero logo aprender como é que vai ser isso aí estamos bem curiosos valeu Eli então até a próxima valeu até mais fase final para você que já está de saco cheio assim como eu Rápidos Cast porque aqui é BRR muito bem ele frase da semana é do deles ele diz elfo é vida elfo é amor raio fono lá no ar ou sofra de dor que bonitinho elfo é vida elfo é amor raio fono lá no ar ou sofra de dor boa Deus eu acho que eu nunca tomei força de vontade no lado do ar mas raio já diga sempre né boa deles valeu quem quiser mandar frase da semana também todos os padrinhos estão convidados tem um banco aqui de frases eu preciso de mais frases mandem aí padrinhos vou começar a abrir para quem não é padrinho também porque nós estamos dando conta estamos acabando aqui com as fases que é mais lembrando nós conseguimos um stand no GP São Paulo de as 12 a 14 então teremos um espaço lá para aprender a Joga Magic e também para fazer um spell zing ali tem uns brindes algumas coisas pegar algumas sugestões dos ouvintes ou trocar uma ideia simplesmente trocar uma ideia já que a GP é festa a gente tem que também se conhecer conversar jogar um pouquinho leva isso à coleção se você faz coleção de alguma coisa conversa ela com a gente que nós estaremos lá dispostos a passar esses três dias trocando ideia com ouvintes e com futuros ouvintes também para quem não conhece o trabalho dos podcasts brasileiros o que mais o Juliano manja pouco de modern como deu para perceber quase nada a gente ficou falando depois que ele saiu do ar que é difícil acompanhar e assim é difícil ele gravou os dois programas de uma vez então ele falou de 12 decks de uma vez ele falou quais são as bad matches o que cada deck está tentando fazer isso não é fácil eu acho que eu não conseguiria fazer para um acho que para o Bunny eu conseguiria para o Bunny eu conseguiria para um para o ouvinte às vezes vai perceber que o MP soltava alguma informação o Juliano falava falava às vezes a gente dava uma ou outra interrompida e não falava mais nada e logo já entrava no outro deck acho que na parte da semana que vem acho que durante dois ou três decks eu praticamente não falei nada porque ele começava a falar quando ele estava começando o próximo deck eu estava assimilando o que ele tinha terminado de falar do primeiro deck e eu não conseguia meu cérebro não conseguia processar uma pergunta interessante para poder fazer para o Juliano mas assim nada tira o conteúdo que ele trouxe a gente conversou bastante com os padrinhos a gente estava focado em trazer algo bom para o Modern a gente sentia mesmo que estava precisando trazer as portas do GP o MP bem lembrado eu acho que é um momento para avisar que todos os programas até o GP serão sobre Modern na fase principal pelo menos todos eles esse e o próximo já estão garantidos e acho que tem mais dois até lá tem mais dois programas até lá estamos ainda pensando em pautas mas serão sobre o estado do Modern sobre um deck específico ou mais de um também de repente algum deck que nós não falamos sobre a própria organização como se preparar para um evento desse coisas assim e lógico com convidados queremos trazer aí gente que entende do formato para te ajudar a definir aquele último slot do sideboard ou que deck levar ou como se preparar contra uma match específica eu acho que esse programa foi bem interessante por exemplo para saber como se preparar contra o Zed Fenix quais as fraquezas quais as qualidades desse deck porque ele deve estar muito presente no formato sim eu acho que foi uma conversa que para quem já joga bem o formato para quem já conhece conseguiu dar aquela afinada aquela lapidada ou no seu deck ou no que você espera para o metagame então assim com certeza ajudou você a tomar algumas decisões ou pode ajudar porque às vezes esse é um tipo de programa que escutando uma vez só você talvez não vai extrair tudo que você precise talvez você vai ter que ouvir jogar um tempo e depois voltar e entender de uma forma diferente aquilo que foi passado e também para quem não conhece muito o formato conseguiu ver de uma forma melhor por exemplo eu depois de gravar a conversa de ontem eu fui olhar os decks hoje por exemplo eu já vi de uma outra forma eu consegui entender melhor porque que está sendo utilizado isso sabe quando que vale mais a pena usar isso aquilo por exemplo nos decks de humanos que tem poucos slots e por que usar aquilo e não usar isso sabe isso aqui é para isso então assim eu acho que hoje eu consigo enxergar o Modern de uma forma melhor melhor no sentido de entender melhor do que está sendo passado como que o formato a vida do formato mesmo então realmente esse programa foi uma aula monstruosa é muito bacana exigimos bastante do Juliano aí e espero que a gente tenha gostado e lógico aceitamos sugestões também para as próximas pautas de moda e para qualquer outra pauta também e para contatar a gente é twitter que é o e-mail também temos o youtube aí embaixo você pode apadrinhar o podcast e estaremos aí disponíveis para vocês até semana que vem para todo mundo valeu Eli obrigado valeu abraço falou abraço obrigado pelos peixes hein falou